Música Sexta reunião plenária da quarta sessão legislativa 2020. Sexta reunião plenária ordinária da quarta sessão legislativa. 9 de março de 2020, segunda-feira, iniciando mais uma sessão plenária no plenário 7 de agosto. Agenda legislativa, expediente, leitura e votação da ata da reunião plenária nº 328. Coloco em votação a dispensa da leitura da ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Coloco em discussão a ata. Os vereadores que desejam discutir a ata que se manifestem. Coloco em votação a ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada a ata da reunião plenária nº 328. Comunicações e convites, proposições em número de 18, já disposta na agenda dos senhores vereadores antecipadamente. Comunicação ao plenário. Conforme o inciso 1º do artigo 224 do regimento interno, anunciamos a votação na próxima reunião plenária ordinária da mensagem 01 de 2020, que veta totalmente o projeto de lei complementar nº 13 de 2018, de autoria do vereador Patrick Cavalcante, que cria a zona de uso especial constante na lei complementar nº 170 de 9 de outubro de 2006, com a implantação da atividade de extração de rocha basáltica e hebritagem. Pareceres. Parecer da comissão sobre veto. CPDUI. Parecer pela tramitação do veto total. Relator, vereador Cláudio Rufa. Parecer da comissão sobre veto. CCJ. Parecer pela tramitação do veto total. Relator, vereador Paulo Neckli. Em segunda comunicação ao plenário. Requerimento de viagem nº 02 de 2020, da autoria do vereador Pedro Danelli. Solicita autorização para viajar a Porto Alegre no dia 2 de março do corrente. Em votação. Requerimento de justificação da ausência nº 8 de 2020, da autoria do vereador Luiz Fernando Rigon da Silva, justificando a ausência na RPO de 26 de fevereiro de 2020, em virtude de estar em Erechim, acompanhando o filho em consulta médica, conforme atestado em anexo. Os vereadores que concordam permaneçam como estão os contrários que se manifestem. Aprovada. Em votação. Requerimento nº 02 de 2020, do vereador Leandro Curtis Rosso. Solicita a data do dia 11 de março do corrente, quarta-feira, às 13 horas e 30 minutos, para a realização de sessão solena em homenagem aos 100 anos do Instituto Educacional Metodista de Passo Fundo, IE. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão os contrários que se manifestem. Aprovada a data do dia 11 de março, 13h30, sessão solena em homenagem ao IE. Em votação. Requerimento nº 01 de 2020, da autoria do vereador Luiz Miguel Chais. Solicita a data de 20 de maio do corrente, quarta-feira, às 19 horas, para a realização de sessão solena em homenagem aos 70 anos da empresa Graziotin S.A. Vereadores que concordam, permaneçam como estão os contrários que se manifestem. Aprovada a data do dia 20 de maio, quarta-feira, às 19 horas, para uma sessão solena em homenagem à empresa Graziotin. Era esse o expediente, Sr. Presidente. Sr. Spinelli. Nós, então, chamamos o vereador Patrick Cavalcante, que é o grande orador desta sessão, para fazer o uso regimental de 30 minutos. Queremos cumprimentar todas as pessoas presentes, os convidados do grande expediente do vereador, e também as pessoas que estão aqui fazendo a reivindicação dos seus direitos trabalhistas, seus salários atrasados, salários não pagos da empresa terceirizada, utilizando o parlamento municipal. Esse tema vai ser abordado daqui um pouco por vários vereadores, e depois, juntamente com outros vereadores, nós vamos fazer os devidos encaminhamentos, mas, enfim, queremos aqui... CCS. CCS. Empresa CCS, que tem os seus salários atrasados, Fundo de Garantia, Vale Transporte, Alimentação, uma série de questões de atraso, que é justa a reivindicação, e o parlamento daqui um pouquinho vai tratar desse assunto. Vereador Patrick Cavalcante, o senhor tem o tempo regimental de 30 minutos. Sr. Presidente, demais colegas vereadores, colegas da imprensa, lideranças comunitárias, meus amigos e minhas amigas, que aqui estão da CCS, sejam bem-vindos a esse parlamento. Quero aqui saudar também meus colegionários de partido, que estão prestigiando esse grande expediente, assessoria do deputado Sanderson, através do nosso amigo Zuzi, a Angélica e a Fábio, que aqui estão, sejam bem-vindos a esta casa. Aonde hoje, seu presidente, irei fazer o meu grande expediente, fazendo uma prestação de conta um pouco do meu trabalho como vereador. sabemos que estamos no processo pré-eleitoral, onde nós teremos a eleição para eleger o prefeito, vereadores, e que a escolha de cada um de nós possa ser sempre para o crescimento e fortalecimento da nossa cidade. Quero inicialmente trazer aqui, seu presidente, o apoio, como sempre tenho feito, e restrito ao Sindilip, representado aqui pelo doutor Alexandre, e o nosso diretor administrativo, o nosso amigo Tiago Bitello, que aqui estão, quanto aos trabalhos e os salários atrasados, e o vale-transporto e vale-alimentação, parcialmente atrasados, pela empresa CCS. Todas as senhoras e senhores sabem o quanto eu tenho trabalhado e lutado contra essas empresas que ganham as licitações, ganham licitações, ganham licitações, e acabam não pagando o dia, o salário de vocês. Elas dão o giro, e aí começa a atrasar vale-transporte, começa a atrasar salários, vale-alimentação, e aí começa aquele desespero, aquela prelignação, cobrança do sindicato, o sindicato trabalhando para que nós possamos ir em cima do prefeito, da administração, para cobrar da empresa. E é o que quero elogiar de público, senhoras e senhores, meu amigo Tiago Bitello, o Alexandre, todo o pessoal do Sindilip, que tem feito um belo trabalho, de uma forma organizada, a ordeira, mas de uma forma jurídica. Porque quando a empresa não paga vocês, é a forma jurídica que tem que ser colocada em posta. E é o que o Tiago tem feito juntamente com o doutor Alexandre. É inadmissível, senhores vereadores, o trabalhador se dedicar aos 30 dias, aos 21 dias de trabalho, com sol, com chuva, num contrato de trabalho, aonde tem duas partes. Uma parte vai lá e cumpre a sua, que são vocês que trabalham, e a outra parte não cumpre. E aí acaba ficando salários atrasados, aluguel atrasado, mercado atrasado, sem condições de trabalhar, pegando dinheiro com os vizinhos para poderem trabalhar, para não deixar de trabalhar, porque vocês têm um compromisso e amam o que fazem. E infelizmente, infelizmente, a gente se depara com isso. Há muito tempo, colegas vereadores, eu venho trabalhando esse tema. Juntamente com o sindicato, fomos autor da lei que protege as licitações a 5.341, que regulamenta a contratação de empresas terceirizadas no município de paz fundo. Para receber, a empresa deve comprovar a quitação das obrigações. O que eu quero dizer com isso? E há sempre uma garantia que a empresa CCS não recebe enquanto não colocarem o salário de vocês e o que está atrasado. Isso foi uma lei construída junto com o sindicato, existe na lei 866 das licitações, e nós colocamos uma porcentagem também do que essa empresa teria que ter de lucro, fica retido, se não me falam a memória, 5 ou 10%, é isso, 5%, fica retido também para que nós tenhamos a garantia que lá no final, não tendo compromisso do pagamento e do contrato firmado com a prefeitura e com vocês, vocês tenham a garantia de receber. Nós já passamos por diversas dificuldades com as terceirizadas, e entra uma, entra outra, começa a trabalhar, a gente tem a fé que acredita, a grande preocupação de vocês era há muito tempo, já há dois meses, há um mês e meio atrás, vamos parar, não vamos parar, vamos seguir, não vamos seguir, com o mês ser demitida, demitidas, 15 colegas de vocês foram perseguidos e foram demitidas, vocês sabem disso, porque elas representaram vocês, e eu não estando em Passo Fundo, estando em Brasília, buscando recursos, conversando com o Tiago, dentro do grupo de vocês, eu ressaltava que, se é para parar, tem que parar todas, e hoje, vocês dão um exemplo de organização, vocês dão um exemplo de como se faz a reivindicação do direito de vocês, vocês pararam, com o apoio do sindicato, com o apoio da direção das escolas, porque as diretoras sabem o quanto vocês fazem pela escola, e no momento que qual uma de vocês faltar o serviço, vai faltar também para a escola, para atender os alunos, os pais. Então, meus amigos e minhas amigas que aqui estão, esse parlamento sempre esteve ao lado de vocês, eu conto com os 21 vereadores que apoiam vocês, os 21 vereadores têm ligação com muitas de vocês que aqui estão, e são solidários a vocês, porque é um direito de vocês. Vocês não estão aqui pedindo esmola, vocês não estão pedindo um favor, vocês estão pedindo, vereador Rufa, vereadores Miguel, o direito que vocês têm, quando vocês assinaram o contrato para ser admitida, vocês assumiram o compromisso de trabalhar, e eles o compromisso de pagá-las. Hoje, esta empresa não faz isso. Conselho da parte, vereador. Muito obrigado, vereador Patrick. Cumprimento a Vossa Excelência pelo tema que aborda, quer dizer que a primeira pessoa, a primeira pessoa que eles falaram na quinta-feira quando eu acompanhava o grupo de trabalhadoras, foi no vereador Patrick, que sempre esteve de portas abertas. Porém, eu gostaria de chamar a atenção desta Casa Legislativa, que nós, oposição, ou situação, somos corresponsáveis pelo que está acontecendo. Primeiro de que, eu fiz uma postagem, vereador Patrick, nas minhas redes sociais, que a escravidão em Passo Fundo não parava, continuava. E eu quero dizer à Vossa Excelência que esta mesma empresa está com um problema grave com mais de 800 funcionários lá em Bento Gonçalves. E hoje, para minha surpresa desagradável, ouvi uma entrevista do prefeito dizendo que ele não tem nada a ver, a prefeitura não tem nada a ver. tem a ver, sim. A prefeitura é responsável por essa situação. Então, nós aqui temos que ficar vigilantes com esses funcionários. Obrigado, José Miguel. Quero saudar o presidente do PSD que aqui está, nosso amigo Norberto Azambuza Ilha Filho, que nos prestigia. Eu vou seguir o meu grande expediente, mas eu quero trazer para cada uma de vocês que aqui estão e os amigos que estão, dentro deste parlamento, os 21 vereadores são amigos de vocês, em especial este, que sempre esteve ao lado de vocês. Principalmente nas horas difíceis, porque nas horas boas está tudo tranquilo, mas quando o calo aperta, quando a situação fica crítica, eu sempre estarei ao lado de vocês, porque eu sou funcionário, eu trabalho há 16 anos na Rádio Planalto, eu tenho um contrato com a rádio. Final do mês, o meu salário tem que estar lá, porque eu cumpro o meu horário, eu faço a minha parte. E cada um de vocês, cada uma de vocês, faz a sua parte, vão trabalhar, labutam, amam a profissão que fazem, amam o serviço que fazem e não são respeitadas pelas empresas, que não dão o mínimo de atenção para vocês. Vocês, para algumas empresas, são um objeto e para nós, para mim, vocês são seres humanos, pessoas que merecem todo o nosso respeito, todo o nosso carinho e eu sempre, vereador Saúl, Vossa Excelência me conhece, sempre estarei ao lado de cada um de vocês quando a questão for questão de não pagamento de salários. Conte sempre comigo, esse parlamento hoje vai cobrar uma posição do Executivo, foram vocês virem aqui para que o Executivo pudesse se reunir lá para tentar achar uma solução. Por quê? Porque o cara apertou, ano letivo, começando as aulas, paralisação de vocês vai prejudicar a imagem do governo, vai prejudicar a imagem da escola, vai prejudicar a imagem da conduta da educação municipal e ela não será prejudicada, sabe por quê? Porque o povo de Passo Fundo, as pessoas que trabalham, sabem que vocês estão reivindicando o direito de vocês. Vocês não estão pedindo nenhum favor, vocês estão pedindo somente para pagar o que é do direito de vocês. Eguem os cartazes, eguem os cartazes, vamos mostrar os cartazes, colegas vereadores, podemos aqui ver. Muitas vezes, eu sou taxado, vereador Saúl, que eu apoio o sindicato. Sou cobrado, muitas vezes, para alguns grupos políticos, que eu apoio o sindicato. A minha ideologia é de direito, mas o meu compromisso é com o Passo Fundo. O meu compromisso é sentar com o sindicato que representa vocês e brigar pelo direito de vocês. Enquanto me taxarem por conversar com o sindicato para trazer o direito de vocês, enquanto as pessoas estão em redes sociais criticando, mas não estão sentindo o que vocês sentem, eu vou a vida inteira defendê-las. Podem contar comigo, está certo, pessoal? Seguindo o meu grande expediente, seu presidente, algumas ações como vereador eu vou apresentar aqui ao nosso público presente. Ações em respeito ao patrimônio público, a questão da Monitoque, o prédio da Secretaria de Finanças, o prédio do Cresci, o prédio da Vila Primeiro Centenário, o vereador Ronaldo Ross pode falar também como é que está a questão da área do Primeiro Centenário, que está para ser definida também, né, Ronaldo, se já não foi, do Posto de Saúde, infraestrutura da BR-285, da 153, da 135 e a 324. São temas que eu irei abordar hoje no meu grande expediente. Quanto à habitação, senhoras e senhores, instauração do Rio Urb no bairro São José, serão regularizadas mais de 120 moradias nas ruas Lúcio Alebrante, Guilherme Bori e Fernando Ferrari. Nós tivemos na sexta-feira à noite um grande encontro com as famílias, juntamente com a Secretaria de Habitação, minha amiga Roberta, para poder dar àquelas 124 famílias o título definitivo. As pessoas compraram da Prefeitura os terrenos, lá nos meados dos anos 80. E até hoje, elas não têm a escritura, vereador Rude. Até hoje, não têm. Mas dá para sair. Dá para sair agora. Estou muito otimista. Tivemos uma reunião positiva, produtiva. Vamos fazer um mutirão com a Secretaria de Habitação para poder fazer a regulação, juntamente com as empresas que foram contratadas a Veador Alex para fazer o georreferenciamento. Então, nós vamos conseguir fazer a entrega desses títulos das 124 famílias. Respeitando o patrimônio público, em 2007, protocolei um projeto que revoga a concessão de uso, caros ouvintes, que trata da lei que aprova o objeto de ação judicial proposto pelo Cresci, que agora a decisão já foi tomada, já está definida, volta para o município, ao lado do bairro, no bairro Petrópolis, ao lado do Cais Petrópolis e ao lado do Corpo de Bombeiros, a retomada dessa área para o município. A lei aprovada foi o objetivo de ação judicial proposta pelo Cresci, que questionou, então, a concessionária da lei. Ponto facultativo, ponto definido, é do município de volta, é para a comunidade de Passo Fundo que possa ter colocado equipamentos públicos. Continuando a questão do patrimônio público, destinação do prédio público existente na Vila Primeiro Centenário para instalação do ambulatório. São 568 metros quadrados da antiga Semeato, naquela área, velho do Ronaldo. E ainda está sob discussão se pega, se não pega, mas depende mais do município ter vontade de pedir a área e já está sendo analisado pela Procuradoria. A questão da unidade de saúde lá que estava em um estado precário, em um espaço pequeno e o bairro cresceu, o velho do Ronaldo já conseguiu encaminhar lá um espaço novo, não é, Ronaldo? Será avisado, não sei se já foi notificado ou não, mas nos próximos dias a comunidade do Primeiro Centenário será avisada. Nós conseguimos, na viagem a Brasília, senhoras e senhores, recursos para o hospital de clínicas de Passo Fundo. São mais de 5 milhões e 600 mil reais disponibilizados pelo Ministério da Saúde para aquisição de um aparelho de ressonância magnética e material permanente. Qualificar o atendimento do SUS na unidade vai beneficiar mais de um milhão de pessoas. É uma conquista que já foi entregue. Quero trazer mais uma novidade às senhoras e senhores. Acabei de receber aqui no meu e-mail, meu amigo Bitello, mais 150 mil reais de uma emenda parlamentar do deputado federal Marcelo Brum, que vem para a área da educação. Nós tínhamos reivindicado, recebemos agora o ofício do deputado, que é para apoio e infraestrutura para a educação. Então, mais 150 mil reais que entra para o cofre do município para poder auxiliar ainda mais, senhoras e senhores que trabalham na área da saúde e educação, melhorar ainda mais a estrutura da educação em Passo Fundo. Novo ambulatório para o SAMU, enviei um ofício, uma nova ambulância para o SAMU. Nós enviamos um ofício ao prefeito Luciano Azevedo, acompanhando as notícias da precariedade, o vereador Márcio Patucci, das ambulâncias que nós tínhamos em Passo Fundo. E, após uns 20, 30 dias desse movimento feito pela Câmara de Vereadores, onde nós recebemos aqui o deputado estadual Tiago Duarte para tratar da questão do SAMU, o prefeito anunciou, então, a aquisição de mais ambulâncias para o município de Passo Fundo, trazendo aí uma agilidade maior para a questão da saúde pública da cidade. Ampliação do Cais Petrópolis, uma emenda do deputado Maurício Márcio Biolk, de 250 mil reais, e uma emenda parlamentar impositiva deste vereador, a qual, do orçamento nosso, nós colocamos mais 138 mil reais para ampliação do Cais Petrópolis. Então, trabalhamos muito para ampliar e melhorar as condições, minha amiga Ada, que está conosco hoje, da saúde e também da educação de Passo Fundo. Modernização e ampliação do Hospital Beneficente Cesar Santos, nós encaminhamos uma emenda minha de 185 mil reais para ampliação do Hospital Municipal, hospital que nos atende, hospital que é do povo de Passo Fundo, que está sendo ampliado pela administração, nós conseguimos auxiliar lá, colocando também mais 185 mil reais de emendas. Infraestrutura da BR-285, eu estive na semana retrasada em Brasília, juntamente com o diretor administrativo da BSCB, o Leandro Zatti, juntamente com o secretário de desenvolvimento, Carlos Eduardo, fomos até a Expo Direto e nós entregamos para o presidente da Expo Direto, Neymânica, solicitando o apoio da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para que interceda para a liberação de uma servidão de passagem na área pertencente à Embrapa, no BR-285, onde ali, meu amigo Ilha, mais de 500 caminhões diariamente usufruam aquela área em função do biocombustível, mais os caminhões do terminal petrolífero. Então, são em média de 700 caminhões que passam diariamente naquele local que precisa de uma ampliação diária. Nós estamos tratando com o governo federal para conseguir e tenho a convicção que nós teremos êxito nesse pleito, porque a própria ministra, a nossa audiência, disse que já despachou com o presidente da Embrapa para que isso aconteça. Infraestrutura da 153, viabilizamos o encontro de representantes do Comitê Executivo ProBR 153 com o ministro Onyx Lorenzoni, o comitê é composto pelo Corete da Produção, Credenor, Conselho Regional de Desenvolvimento do Norte, o objetivo é a pavimentação da 153, a chamada transbrasiliana, que também já está definido o encaminhamento dela, mais um ponto positivo para a Passo Fundo. Infraestrutura da 135, sinalização e demarcações, ali no Leonardo Ilha, com o bairro São José, Roberto, onde muitos acidentes, muitas vidas foram ceifadas, a sinalização já foi feita, e a lombada eletrônica nós estamos tendo dificuldades em conseguir, porque o governo não quer implementar lombadas eletrônicas. Na 324, em frente ao CSENAT, estamos brigando com o governo do Estado, junto à Secretaria de Infraestrutura e de Obras, para a colocação, então, de uma rótula, uma ampliação do espaço para que dê mais segurança junto ao CSENAT e ao acesso ao bairro Santa Marta. Gostaria de trazer aqui o áudio do senador Luiz Carlos Reis, falando sobre o aeroporto Lauro Cortes, na sexta-feira. Nós temos cobrado essa documentação, esse projeto que está em Brasília. Então, a preocupação que nós temos é que a gente consiga ajustar o Estado, o Rio do Sul, a Secretaria dos Transportes, o Departamento Aeroviário, tem feito a documentação e sempre falta alguma coisa. No final do ano passado, nós já vimos cobrando essa posição, já estava até para ter caducado, temos até empresa vencedora em cima desse assunto. Então, a gente tem incluído essa situação e a gente tem buscado solução junto ao Secretário de Aviação Civil do nosso Ministério da Infraestrutura. Então, esse é o ponto importante que nós estamos trabalhando e buscando as informações. Agora, a cobrança é a parte do Departamento Aeroviário do Estado. Falta documento e não fecha o documento. já faltava 15% em dezembro do ano passado. Estamos em março desse ano e ainda faltando documento dessa questão. E se os órgãos de Brasília não seguirem a risco que precisa ser feito, acaba que a gente fica perdendo esse recurso. Já tivemos um problema com o Santo Anjo e não queremos que esse problema ocorra também com o Passo Fundo. Tem 45 milhões do governo Bolsonaro destinados a esse aeroporto, para as ampliações necessárias, não apenas para a estação de passageiros, mas a modernização do aeroporto que precisa, não por Passo Fundo apenas, mas por toda a região que necessita de um aeroporto. Portanto, estamos buscando essa solução, continuamos cobrando do Departamento Aeroviário do Estado uma solução e buscando que esse assunto seja resolvido e a parceria que possa existir com a Secretaria da Aviação Civil, com o Secretário Ronei, a gente possa ajustar essa posição. Os insumos vão subindo, os materiais vão aumentando de preço devagarinho, mas vão aumentando. Tá bom, Miquel S. Eu trouxe um pouquinho do áudio, porque a preocupação, caros colegas vereadores, é de nós perdermos, mais uma vez, meu amigo Zuzzi, mais uma vez não, perdemos o recurso de 45 milhões de reais pela inércia do Estado e pela inércia da cobrança do Estado quanto à empresa que ganhou a licitação e não consegue terminar, finalizar as inconsistências no projeto. Mais uma vez, dinheiro público, nós temos a questão do presídio regional de Passo Fundo que para em função de projetos. Isso é inaceitável na tecnologia, na modernização que nós convivemos e vivenciamos hoje no nosso país, nós pararmos e não termos a força para isso funcionar. O governo federal, o presidente Bolsonaro, juntamente com a SAC, tem defendido e querem, sim, o aeroporto e o recurso. Agora, se nós não fizermos o dever de casa, o Estado não fazer o seu dever de casa, nós vamos acabar perdendo o recurso do aeroporto Lauro Cortes. Ações do meu mandato, colegas vereadores, educação infantil na EMEI Branca de Neve, EMEI Criança Feliz, EMEI Cantinho Feliz, educação de ensino fundamental no Benone Rosado, anunciamos semana passada a liberação de 300 mil reais para a escola Benone Rosado, para o fechamento de uma quadra, dinheiro já na conta da prefeitura para que possa executar esse recurso também. Coronel Sebastião Rocha, nós conseguimos lá 185 mil reais de emenda parlamentar também para melhorar a estrutura da escola Sebastião Rocha, Daniel Dipe, 250 mil reais, o deputado Sanderson para a cobertura, nós temos, na Helena Salton, Jardim América, mais 150 mil reais, no Notre Dame, Maria Dolores de Freita Barros e Lucille Fragoso de Albuquerque, colégios que nós estamos trabalhando com o governo do Estado para melhorar a liberação da quadra de esporte dessas escolas que estão com problema. Na área da educação, meus amigos e amigas, minhas amigas da CCS, nós conseguimos emendas parlamentares desse vereador, foram mais de 1 milhão e 675 mil reais em emendas parlamentares que eu consegui trazer de Brasília para a Passo Fundo. Se eu não tivesse ido lá buscar, se eu não tivesse lá bater na... pedir benção para os deputados lá com o dinheiro é nosso, nós temos que ir lá pedir, infelizmente, tem que ser um sistema diferente. Nosso imposto automaticamente já deveria vir para a saúde, para a educação, para a habitação, mas quem não pede não leva, nós fomos lá, pedimos, conseguimos trazer para o Rio Grande do Sul, para a Passo Fundo, na área da educação, 1 milhão e 675 mil reais. Na EMEI Branca de Neve, nós conseguimos o espaço para a EMEI, na EMEI Branca de Neve, você pode acompanhar a estrutura dela, o colégio estava fechado, as irmãs tinham fechado a escola, nós conseguimos um novo espaço e hoje ela contempla quase 80 crianças pela tarde e 80 pela manhã. 500 mil reais do deputado Onyx Lorenzoni para a Criança Feliz, aqui no Manuel Portela, a obra já está sendo executada, não sei se tem alguém aqui que trabalhou na Criança Feliz, mas sabe que ela já está sendo executada a obra, 500 mil reais para iniciar a obra são do deputado e hoje ministro da cidade de Onyx Lorenzoni, o dinheiro já liberado e a obra já começou. Trabalho pela ampliação da EMEI Cantinho Feliz no loteamento Leonardo Ilha, nós encaminhamos o projeto a Brasília e estamos tentando buscar parcerias com os deputados, é mais de um milhão e meio para que a gente possa ampliar a área da educação infantil naquela escolinha. 300 mil reais do deputado Lorenzoni para a escola Benone Rosado, como eu disse, já liberado o recurso, nós já anunciamos na semana passada para a Prefeitura de Passo Fundo, trabalhamos fortemente para a educação, juntamente com o nosso 250 mil reais com o deputado Sanderson para a escola Daniel Dippe, para que a gente possa, junto com a nossa diretora Ana Delise ali, os colaboradores da escola, para que a gente possa também fazer o telhado do pátio lá, que as crianças sofrem muito com a questão do tempo. 150 mil reais, estamos trabalhando juntamente com o deputado Biratã Sanderson para a escola Helena Salton, já foi encaminhado as emendas, estamos aguardando o retorno do deputado, esperamos conseguir para este ano ou para o próximo ano. 150 mil reais do deputado Marcelo Brum, está aqui anunciado, que eu anunciei agora 150 mil reais. Isso aqui eu pedi no ano passado, gente. Eu resubi a confirmação hoje, está aqui, recebi o e-mail hoje. Então, o recurso está aqui, está garantido, vem para o município, para nós melhorarmos ainda a questão da educação. Na e-mail de Jardim América, uma emenda minha de 75 mil reais, e uma emenda do vereador Tozon, do PSD, de mais 75 mil reais, 150 mil reais, nós conseguimos ajudar o fechamento da quadra da ensino fundamental do Jardim América. 170 mil reais da Sebastião Rocha. Tem alguém da Sebastião Rocha? Aí levanta a mão. Não tem ninguém, o pessoal está aí. A obra está parada lá porque a empresa desistiu, mas o recurso está lá, foi garantido, começou as obras, minha parte, a gente tem cumprido, temos cobrado do Executivo, mas infelizmente a empresa abandonou a obra. Mas logo, logo damos continuada a obra. Dentro da Universidade Fronteira Sul, nós conseguimos com o deputado federal Maurício de Zidrick, 100 mil reais para ampliação do espaço de convivência no antigo quartel, onde nós temos a Universidade Fronteira Sul, foram 100 mil reais que nós destinamos de recurso para aquela escola. Nós estamos trabalhando com o deputado Zucco, a escola cívico-militar em Passo Fundo, tem o meu apoio e com certeza os demais colegas vereadores para que a gente possa implementar uma escola militar em Passo Fundo, juntamente nos moldes que nós temos a Tiradentes. projeto de acessibilidade adequada do esporte de plegrote da Notre Dame, a pedido da FAB, nós estivemos lá, não é, FAB? Ouvindo a diretora, nós estamos aguardando o orçamento que não chegou até mim até hoje, para que a gente possa reivindicar o recurso com os deputados, para que a gente possa melhorar também a estrutura da Notre Dame Municipal, uma escola que tem um grande trabalho a prestar naquela grande região da Santa Marta. Conclusão da obra do ginásio esporte da Maria Dolores de Feitas Barros, na Santa Marta, está lá parado, pessoal, a obra abandonada, olha a obra abandonada, parada, porque só tem que adequar o projeto, não tem que envolver dinheiro nenhum, é só adequar o projeto, é só o engenheiro do governo do Estado ligar para a empresa, conversarem e adequar o projeto. Está parada já fazem quatro anos, daqui a pouco depreciam o material, vereador Paul Lec, e aí não tem mais como reformular, perdemos o material e a obra. Projeto Guardião, vídeo monitoramento, apoio, obrigada militar, vigilância, tem o nosso apoio, a área da segurança pública também, trazendo mais segurança para o município de Passo Fundo, vigilância 24 horas das agências bancárias, intervenções no entorno do presídio general de Passo Fundo e construção do posto avançado dos bombeiros, algumas áreas na área da segurança. R$ 35 mil, aquisição de equipamento de vídeo monitoramento, uma emenda impositiva do vereador Patrick, vetado pelo Executivo Municipal, mas nós encaminhamos o recurso. R$ 35 mil, também do deputado do vereador Tozon. R$ 50 mil da aparelhamento da Brigada Militar, uma emenda do deputado, então, Rodrigo Lorenzoni, de Porto Alegre, para que a gente possa auxiliar ao aparelhamento da Brigada Militar. Nós entramos em contato já com o governo do Estado para a liberação desse recurso que vai auxiliar na compra de equipamentos, colete e munição para a Brigada Militar em Passo Fundo. Apoio à Brigada Militar, sempre estivemos ao lado deles, que fazem a nossa segurança, que sempre quando a gente liga no 190, estão prontamente para nos atender, cuidando da vida da nossa comunidade. Segurança, no Corpo de Bombeiros do bairro Petrópolis, trabalhamos a ampliação juntamente com a comunidade, com a Baixo Senado, para que nós pudéssemos fazer a ampliação desse espaço. E agora o projeto já foi entregue pela Prefeitura e logo, logo, inicia a obra, então, da ampliação do Corpo de Bombeiros de Passo Fundo, do bairro Petrópolis. Trabalho feito, presídio de Passo Fundo, reunião sustitada e trabalho realizado, a intervenção em torno do presídio. Nós tivemos 17, 18 apenados que fugiram do presídio e a comunidade ficou à mercê, ficou com medo. Depois de várias reuniões com o Ministério Público e aqui na Câmara de Vereadores, algumas intervenções nas ruas foram feitas frente ao presídio. Apoio aos vigilantes, concessão da área da Associação dos Vigilantes, lei da vigilância armada 24 horas, apoio para a preservação dos postos de trabalho em nosso baldeiro. E aqui, minhas senhoras, meus amigos, os vigilantes, eles tiveram o mesmo problema que vocês, meu amigo Bitello, com a empresa Job, que atrasou salários, ajudou os servidores e juntamente com o sindicato dos vigilantes, nós conseguimos que houvesse a troca da empresa para que outra empresa assumisse depois de mais de um ano e meio, um ano e meio de briga, dando o mesmo problema de vocês, nós conseguimos tirar a empresa, a empresa que está lá pelo menos tem pagado um dia antes. É o quinto dia outro para receber, um dia, no quarto dia, eles já estão recebendo seus salários. Então, por enquanto, a empresa está cumprindo, a empresa nova que ganhou, já tem aí uns seis meses. Ações do meu mandato também, como no turismo, pedreira do bairro São José, o complexo esportivo Friado Olímpico de Chimango, que a gente tem tratado no nosso mandato juntamente com o governo federal e com o governo do Estado. A ideia é parceria público-privada, a construção de um parque urbano na área da antiga pedreira da Brigada Militar, em contrapartida com o comando da Brigada Militar de Passos Fundo, que possa explorar de forma, vereador Patuzzi, financeira aquela área e que o retorno passa para a manutenção da fazenda da Brigada. Outros municípios, como Curitiba, outros estados, também já têm parcerias privadas nessa área. É só a vontade política para que isso aconteça. O valor do projeto de três milhões de reais. Nós entregamos ao deputado e o ministro da cidadania, o Nix Lorenzoni, para ampliação do campo fredolino de Chimango, que vire um grande complexo esportivo. Está lá o recurso, está lá o recurso, está lá o projeto e nós temos que aguardar essa ampliação. Solicito cinco minutos de comunicação urgente da bancada do Dêncio, presidente. Concedido, vereador. 60 projetos de lei, senhoras e senhores. Queria apresentar aqui o meu mandato, 12 anos como vereador. Todos sabem que eu encerro o meu mandato como vereador. Eu quero deixar um abraço carinhoso para a Marisa. Está aí a Marisa ainda ou não? A Marisa, quando eu me elegi vereador, no meu primeiro dia na Câmara, na primeira semana, ela trouxe uma toalha, uma toalhinha de rosto bordada com o meu nome Patrick. Essa toalha eu tenho até hoje. Quando eu vou correr na Avenida Brasil, eu levo a toalha sempre junto comigo, eu levo o carinho do eleitor. E hoje, quando eu convidei ela e muitos amigos que viessem prestigiar o meu grande expediente, eu fui agraciado pela Marisa, o Rafael Pulo Civil, de uma grande nega maluca, um grande bolo. Se tivesse menos gente, eu até ia dar um pedacinho para todo mundo, senão eu vou ficar sem, né? Mas eu queria agradecer muito, pessoal, de forma muito carinhosa, o apoio que eu sempre tive de todos. Não é fácil, meu amigo Rony, você fazer três mandatos consecutivos, você ampliar a sua votação. Isso mostra, vereador João dos Santos, o trabalho que é prestado pela comunidade, o trabalho que eu faço prestando conta um pouco do mandato. E isso, se eu estou aqui, se eu briguei, reivindiquei, se eu melhorei a saúde, se eu melhorei a educação, se eu ampliei o auxílio à segurança pública, foram porque os senhores e as senhoras me deram apoio e me colocaram aqui. E eu tenho a minha convicção de que fiz o meu papel com muita tranquilidade. Eu tenho uma decisão minha, a vereadora não concorro mais, deixarei o espaço para que outro colega, outro amigo, ou outra, né? Posso estar aqui e representar a Câmara de Vereadores. Mas eu quero aqui deixar o meu muito obrigado por todo o carinho que sempre tive. E se eu não estar na política mais a partir do ano que vem, eu estarei sempre ao lado de vocês para poder reivindicar o que é de direito de vocês. Esse é o meu compromisso com vocês. 60 projetos de lei aprovados, 8 projetos de lei complementares, um trabalho incessante que eu fiz não sozinho. E aqui eu quero estender a todo o meu gabinete, ao Alexandre, ao André, ao Douglas, à Jaque, a todos os meus amigos, ao Vanderlei que está aqui, ao André, todas as pessoas que de forma direta ou indiretamente me apoiam, me ajudam, me dão apoio para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. projeto de lei complementar, pedido de providência para a questão de quem emprega no Brasil que tem um monte, 14 milhões de desempregados, meu amigo Matheus Leal, 14 milhões de desempregados nós temos no Brasil. Nós temos amigos e amigas que estão no trabalho informal, que colocam os seus food trucks na Avenida Brasil para vender o seu crepe, seu cachorro quente, seu X, e eles pagam um alvará de R$ 1.600, mais caro que o alvará de uma agência bancária. Eles não tinham a garantia da demarcação do seu espaço. Através de uma lei deste vereador, hoje eles têm a garantia que aquele espaço, às 18 horas da tarde, às 19 horas da tarde, é deles. Eles podem ir lá e não vai ter um carro particular tirando o espaço deles. Isso é trabalhar para que a gente possa gerar o emprego, fomentar o desenvolvimento de paz fundo e apoiar aquelas pessoas que pegam um pouco do seu dinheiro, que fazem o empréstimo no banco, o vereador Eluí, o vereador Ronaldo Rosa, o vereador Eluí, que pegam os seus salários e que vão lá fazer um food truck, um móvel para poder, então, vender o seu cachorro quente e poder sustentar as suas famílias. Então, hoje ele tem a demarcação do seu espaço, tem a garantia que aquele lugar é deles. Projeto em lei mais vitória para a causa animal. Quem de nós não tem um gato, um cachorro em casa, que trate como se fosse um amigo de dentro de casa? Nós temos a garantia agora da castração, é lei, nós temos essa garantia da causa animal, juntamente com o vereador Rafael Culucci, e o vereador Fernando, nós conseguimos aprovar com o apoio dos colegas vereadores, então, esse projeto, também projeto de lei, aprovado, que permite ao acesso, que permite ao executivo municipal fiscalizar e punir os proprietários ou possedores de habitações não habitadas. Aquelas casas abandonadas, no Baldil, que os drogaditos ficam lá, muitas vezes, tenteando as senhoras que chegam em casa, nossos filhos, para violentá-las. hoje tem uma lei desse vereador que o proprietário é responsável, tem que demolir a casa ou fechar a casa. Então, hoje tem uma lei que traz essa segurança. Preciso meus três minutos, seu vereador de... Concedido, vereador Patrick. Os terrenos abandonados também é uma lei deste vereador que os terrenos abandonados têm que pagar a multa. A prefeitura pode até fazer a limpeza, meu amigo Freitas, mas a prefeitura cobra do proprietário. Uma lei da nossa autoria que proíbe a contratação de funcionários públicos, vereadores, servidores do Legislativo Executivo de alugar as suas casas, seus espaços para o poder público. Ele tem que optar, ele pode alugar, mas ele opta pelo salário ou pelo aluguel. Não pode eu estar como vereador e alugar minha casa para a prefeitura. No impasso fundo nós não temos isso, mas vimos muito isso em outros municípios. propaganda eleitoral nas ruas, nós aprovamos a lei, depois a lei federal também tirou, não tem mais aquela poluição visual nas ruas, não tem mais. Projeto de lei complementar do IPTU progressivo, só tem que agora o Executivo, vereador Rufa, foi aprovado por esta casa, o Executivo cumprir. 1.127 pedidos de providência, o nosso cabinete encaminhou, 282 indicações. Então, meus amigos e minhas amigas, eu finalizo esse meu grande expediente de uma forma rápida, não pude, de forma detalhamente, explicar cada projeto, porque o tempo aqui, por mais que eu já falei aqui, quase 40 minutos, e ele passa muito rápido, quando a gente tem um serviço prestado. Então, estou finalizando o meu grande expediente, deixando aqui, mais uma vez, o meu carinho fraterno a todos, reiterando, consenso a parte, vereador Tchekinho, rapidamente. Nesses últimos 15 minutos, eu prestei atenção na sua fala, quero lhe parabenizar pelo todo o seu trabalho, e prestei atenção nos 60 projetos que o senhor já aprovou nessa casa, dá para dizer que 60 projetos e meio, o senhor foi um grande apoio que eu tive para apoiar aqueles nossos projetos, que proíbe, vereador Ronaldinho, o consumo de bebida alcoólica em espaços públicos na nossa cidade. Então, eu lhe parabenizo pelos seus três mandatos, e quem dera, esse vereador aqui também conseguiu três mandatos, parabéns, vereador. O senhor está no caminho, vereador, tenho certeza que no próximo ano, o senhor e muitos outros colegas estarão aqui reeleitos pelo trabalho que realizam. Leandro Ronaldo Rosa, a vossa excelência que preside o parlamento nesse momento, não sei se terei a oportunidade de fazer um outro grande expediente, a nossa vida política, as definições ou indefinições políticas, elas começam a ser tratadas a partir de hoje, às 16 horas, às 16 horas, né, Ronaldinho, em 30 minutos, a gente começa a tratar um pouquinho do projeto político nosso. e eu quero reiterar que mesmo não estando nesse parlamento nos próximos meses, quem estiver sentado no meu lugar ali, juntamente com a bancada do DEM, vereador Colucci, vereador Fernando Rigon, que eu agora posso dizer que com a janela aberta a vossa excelência estará ingressando no Democratas e convido mais colegas vereadores que querem estar conosco, nós iremos trabalhar, nós vamos visitar bairro a bairro, nós vamos visitar a casa de cada uma de vocês, mas para que o projeto tenha êxito, para que nós sejamos vitoriosos em qualquer projeto da nossa vida, vocês são peças fundamentais, que vocês possam avaliar quem realmente tem estado ao lado de... Parabenizamos o vereador Patrick Cavalcante, orador do grande expediente de hoje, parabéns pelos assuntos tratados, vereador, pelo seu trabalho aqui no Parlamento Municipal. Quero também, da minha parte, saudar todos os trabalhadores que prestam serviços para o município, através da empresa CCS, que estão aqui, podem contar com o nosso apoio e saibam que vocês são todos muito bem-vindos aqui à Câmara de Vereadores. Ficamos muito felizes com a presença de vocês. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Rigon. Eu falei com a maioria dos vereadores, eu queria pedir a antecipação da ordem do dia, tendo em vista que nós temos só um pedido de desarquivamento e, como o vereador Patrick muito bem falou, nós temos uma reunião às 16h30 e a gente gostaria de estar presente nela. Colocamos para o plenário. O plenário concorda com a antecipação da ordem do dia? Se algum vereador não concorda, que se manifeste. Aprovado. Nós vamos dar alguns minutos para que o pessoal, os trabalhadores que estão aqui queiram sair do plenário para que a gente possa retomar os trabalhos. Está suspensa a sessão. Declaramos reaberta a presente sessão. Às 16h, pontualmente, conforme aprovado pelo plenário, vamos antecipar, então, a ordem do dia. Vou solicitar ao segundo secretário, o vereador Eloy, da COSC, possa fazer a leitura do projeto constante na ordem do dia. Em discussão e votação e autoria do vereador João dos Santos, requer desarquivamento do projeto de lei número 87 de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de hipermercados, supermercados e atacados e similares no âmbito do município de Passo Fundo, possuírem carrinhos de compras adaptados às pessoas com deficiências ou imobilidade reduzidas. É isso, senhor presidente. Muito bem, estão abertas as inscrições, vereadores que desejam discutir para o pedido de desarquivamento hoje constante da hora do dia. Apenas o autor, vereador João dos Santos, o senhor dispõe do tempo regimental. Cinco minutos. senhor presidente, senhores vereadores, também, pessoal que se encontra aqui presente, eu não vou falar muito, porque o projeto por si só já diz da importância que ele precisa ser dado. Eu quero pedir o desarquivamento desse projeto para que ele possa ser apreciado pelas comissões. Pedimos toda atenção, todo carinho para com esse projeto de lei que representa para as crianças com deficiência ou mobilidade reduzida a possibilidade de participarem das atividades em família e momentos importantes para sua formação emocional como uma simples compra no supermercado. Para os adultos com deficiência ou mobilidade reduzida, esta lei vai representar a possibilidade da realização das tarefas do dia a dia as quais se tornam muito complexas quando se tem uma deficiência ou quando se cuida de alguém com deficiência. Desenvolver medidas que promovam a adaptação dessas pessoas ao nosso meio é o mínimo que devemos fazer e nós precisamos fazer isso para fazer parte da nossa política social e nosso município. Isso é uma realidade e precisamos enxergar e valorizar, Presidente de Saúde. Ao fornecer aos seus clientes os carrinhos adaptados para as crianças, para os adultos com deficiência, os estabelecimentos ficarão fazendo a facilidade da locomoção dessas pessoas com seus familiares quando em compras que também isso possibilitará a aproximação entre o cliente e também o estabelecimento. Esta propositura baseia-se também na Constituição Federal que no seu artigo 24 inciso 14 apresenta que é de competência concorrentemente à União, Estados, Municípios, Distrito Federal, a proteção e a integração social das pessoas portadoras de deficiência. Além disso, pela seriedade, pela grandeza que se refere a esse assunto, eu solicito então a compreensão dos ilustríssimos pares aqui dessa casa quanto ao andamento e também a apreciação nas comissões deste nosso projeto de lei. Seria isso então, porque nós precisamos dizer que é necessário o bem-estar e a dignidade do ser humano nos aspectos envolvendo a inclusão e a acessibilidade que será de grande relevância e alcance social. Portanto, mais uma vez, eu peço a atenção de todos os nossos vereadores então, para que esse processo, para que esse projeto possa seguir em andamento aqui nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. colocamos em votação o desarquivamento do projeto de autoria do vereador João dos Santos que trata do projeto de lei 087-2019. Lembrando que nós temos na pauta quatro projetos na sessão de hoje, quatro projetos na pauta, um projeto na hora do dia, o pedido de desarquivamento, o grande expediente do vereador Patrick Cavalcante, agora as manifestações dos vereadores sobre os mais variados assuntos e as quatro comissões sempre funcionando. Nós vamos sempre orientar, vereador Tiaquim, para que as pessoas saibam que a sessão da Câmara de Vereadores tem vários ritos. Então, é a sessão ordinária com a pauta, com os projetos na hora do dia, com as manifestações, com as reuniões das comissões, os projetos para virem para a hora do dia, ele tem que cumprir um rito que se não cumprido não podemos votar. Cerrada a votação, o desarquivamento do projeto de autoria do vereador João dos Santos foi aprovado por 19 votos, nenhum contrário e um ausente. Está certo? Então, aprovado. Aí, vereador João dos Santos. Vamos, vamos, então, para comunicação de líderes. Solidariedade? Está bom. Solidariedade. Vereador Ronaldo Rosa. senhor presidente, vereador Saul Spinelli, colegas vereadores, público-presidente do plenário, quem nos acompanha através da TV Câmara e das redes sociais, nosso boa tarde. Uma pena que o pessoal da empresa saiu, mais reiterar aqui a nossa, desde o primeiro dia também que tomamos conhecimento desse desrespeito com os trabalhadores, nós também temos feito todo o esforço que é possível para que os trabalhadores, vereador Alex, possam receber o que está atrasado, porque, como foi falado aqui, não estão pedindo nada de mais, apenas o pagamento por aquilo que eles produziram, pelo trabalho deles. e o prefeito deu uma entrevista, não sei em qual rádio que foi, e o que o prefeito falou, na verdade, foi que a prefeitura está em dia com essa empresa, não deve um centavo sequer para essa empresa, e que os trabalhadores são funcionários terceirizados da empresa, não são funcionários da prefeitura, então a prefeitura já pagou. O que é possível fazer por lei, a prefeitura está fazendo através da procuradoria, tem um certo número de notificações, quando passar o estabelecido por lei, as notificações da empresa, a prefeitura pode suspender o contrato, chamar a segunda colocada da licitação, e fazer um contrato emergencial, que é o que eu acredito que vai ser feito, e o que eu defendo que deva ser feito, porque mesmo que essa empresa coloque em dia o que está devendo para os trabalhadores, ela não merece mais ter esse contrato com a prefeitura, pelo desrespeito e pelo sofrimento que está causando as pessoas que ganham pouco, trabalham muito, e ainda chegam lá no final do mês, vão olhar nas suas contas e as suas contas estão zeradas. Então, isso aí, nenhum ser humano, trabalhador, merece isso. As pessoas têm família para sustentar, têm contas para pagar, e não é justo que isso aconteça. Então, eu defendo que a prefeitura suspenda o contrato com essa empresa, que até, aliás, começou muito bem a empresa, a CCS. pagava em dia, estava sendo elogiada, mas uma pena que isso tem sido recorrente aqui nos contratos da prefeitura. As empresas terceirizadas começam bem e lá pelas tantas se atrapalham e acabam provocando todo esse transtorno, e acordam sempre a revenda do lado mais fraco, sempre a revenda do lado dos trabalhadores, que são pessoas humildes, que precisam do seu salário no final do mês. Mas eu só quero, além disso, eu queria falar, parabenizar aqui o vereador Patrick Cavalcante pelo grande expediente de hoje. Peço, senhor presidente, cinco minutos da comunicação urgente, importante, de líder do Solidariedade. Concedido. Concedido. Parabenizar aqui o vereador Patrick Cavalcante pelo seu grande expediente, o vereador que, sem dúvida nenhuma, durante os seus três mandatos muito já contribuiu para a cidade de Passo Fundo, seu partido, que está num momento bom na política nacional, com bastante influência, com possibilidade de buscar projetos para Passo Fundo, buscar recursos, e a gente tem sido testemunha aqui que o vereador Patrick Cavalcante tem feito isso. Falou no seu grande expediente da nossa proposta, que é de mudança da estratégia de saúde familiar, o ESF, do bairro Primeiro Centenário, para cumprimentar a nossa moradora que está aqui. nós viemos tratando desse caso já há muito tempo, fizemos reuniões com a empresa Semeato, inclusive, ou melhor dizendo, tentamos reunião com a empresa Semeato, que não quis nos receber, mas falamos com todas as secretarias envolvidas do município, porque a nossa ideia inicial, atendendo o pedido dos moradores, é que aquele prédio onde no passado aconteciam os cursos profissionalizantes da Semeato, que está abandonado já há muito tempo, que fica no coração ali do bairro Primeiro Centenário, um grande prédio que precisaria de alguns investimentos, algumas adaptações, mas serviria, sim, muito para uma unidade de saúde, mas, infelizmente, a empresa Semeato, de forma alguma, abre mão daquele prédio, mesmo na situação em que a empresa se encontra, obviamente que tem interesse de futuramente vender aquilo, quem sabe, para colocar em dia também o que está devendo para os trabalhadores. Mas há uma discussão judicial se aquele prédio, se aquela área fica com a Semeato ou fica com o município, mas isso pode se arrastar há muito tempo e nós não temos tempo para esperar, nós precisamos urgentemente melhorar lá as condições de atendimento na área da saúde daquela região do bairro Primeiro Centenário e atende lá o bairro Veracruz, atende Cidade Nova, atende também, vem pessoal até lá do Valinho ser atendido ali, são mais de 6 mil atendimentos diários lá naquela unidade, que estava em uma casinha precária, que até no passado funcionou bem, mas hoje não comporta, mas cresceu muito aquela região, nós temos lá o parque, também foi para lá, levou um grande público também para aquela região, então são milhares e milhares de moradores naquela região e que necessitam de atendimento na área da saúde diariamente e as condições lá, inclusive, não condizem com um órgão que vai prestar atendimento na área da saúde, porque lá sim é completamente insalubre já o posto de saúde, então não tem como funcionar lá uma unidade de saúde. E nós, pedir para o Miquel se colocar aí, nós fizemos uma indicação ao Executivo Municipal, sugerindo a transferência do ESF do bairro Primeiro Centenário, para um imóvel localizado na rua Gelson Ribeiro, número 148, no bairro Guerra Cruz. No início, houve uma certa resistência por parte do município, mas a Secretaria de Saúde buscou outros imóveis lá, os aluguéis muito caros, aí se retomou a negociação com o proprietário deste imóvel que está aí no telão, e se chegou a um acordo, lá o proprietário reduziu um pouco o valor da pedida, aceitou auxiliar o município nas adaptações que precisaram ser feitas neste prédio, e a notícia agora é que essa semana serão concluídas as adaptações para que o prédio possa adequadamente receber uma unidade de saúde, e já temos a previsão da inauguração para a primeira semana do mês de abril. Então, no início de abril deste ano de 2020, a unidade de saúde da família, o ESF, do bairro Primeiro Centenar, já vai estar funcionando aí nesse prédio, que é um prédio amplo, que tem totais condições de receber a população, inclusive com vagas de estacionamento lá, que vai facilitar o acesso do público, e a gente fica muito feliz quando a gente vê que, não uma ideia minha, mas é uma ideia de quem mora lá, na comunidade, que nós apenas fomos o instrumento, apenas fizemos também uma articulação nesse sentido e conseguimos convencer o município a trocar o ESF para aquele local e agora, então, no mês de abril, começa a funcionar lá e eu tenho certeza que vai ser um ganho na qualidade de vida dos moradores daquela região. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Ronaldo Rosa, solicito que o senhor assuma a presidência para eu fazer o uso regimental do tempo do PSB. com a palavra ao vereador Saúl Spinelli. Gostaria dos cinco minutos também do... Concedido, vereador. Primeiramente, eu gostaria de destacar o trabalho feito pelo nosso colega vereador Valdo, junto à LBV, em duas escolas importantes do município do Passo Fundo, com a entrega de mochilas escolares com material escolar pela LBV, realizados em conjunto com a Sencas e que teve um apoio do vereador em função do trabalho social que ele realiza na Bom Jesus, no CIEP da Bom Jesus, Valmar Salton, CIEP Valmar Salton, e também na Vila Jardim, na escola Antonino Xavier e Oliveira. Então, parabéns, vereador Valdo, a gente sabe que o senhor tem uma ligação também com o esporte, com o incentivo direto aos times de futebol, principalmente aqueles times de vila, de bairro, incentivando a prática de esporte, e isso nos orgulha muito e eu lhe parabenizo por esta ação. Eu gostaria de falar aqui um tema e gostaria que os nossos telespectadores prestassem muita atenção. Eu não faço política por ideologia e por partidos. Quando eu tomei posse que me entrevistaram e eu disse que não trabalhava com ideologia, fui criticado inclusive por membros do meu partido. Não que eu não tenha ideologia, que eu não tenha meus pensamentos sobre os temas mais variados e polêmicos do Brasil, mas eu não vou tentar, eu não vou evitar ou me impedir de conversar com outros partidos ou com pessoas que pensam diferente de mim para construir o meu trabalho tanto na Câmara quanto em qualquer parte que eu trabalho na sociedade. O vereador Rufa levantou um tema aqui da necessidade, vereador Alex, de uma comissão extraordinária de recursos hídricos. Eu defendi a criação desta comissão ou melhor, eu defendi o atendimento do pedido do vereador Rufa em uma reunião já como presidente. E hoje eu reforço e trago aqui um motivo que justifica a vereadora Eloy. O debate dos recursos hídricos nesta casa junto com o executivo, junto com o ministério público, junto com o judiciário e junto com as entidades defensoras do meio ambiente. Nós já estamos buscando água do Jacuí. Já estamos fazendo transbordo de água para abastecer a cidade. O que foi anunciado pela Corsã e pela pesquisa da Universidade de Passo Fundo, da nossa grande UPF, que em 2020 nós teríamos problema de abastecimento. E não é uma vila, duas vilas, três vilas. É a cidade de Passo Fundo que terá problema de abastecimento sério ali na frente, se não enfrentar este tema de frente. E isto não dá voto, viu, Julinho? Porque isto é coisa de longo prazo, envolve tubulação enterrada na terra, mas assim como eu falo do inventário arbóreo, assim como eu falo do plantio de árvores, do manejo correto de árvores e da necessidade de nós cuidarmos da questão do meio ambiente, eu reforço aqui, esta casa não tem como deixar de atender o pedido do vereador Rufa e discutir o tema de recursos e, sob pena de dali na frente, nós depender 100% do abastecimento com água do Jacuí, com transbordo, com uma série de coisas. Tem como evitar? Tem. Tem como enfrentar? Tem. Assim como o tema do aeroporto. Sabe quando é que o tema do aeroporto vai ser resolvido? Quando todas as pessoas esquecerem que tem partidos e se unirem. Prefeito, vice, deputados, vereadores, os três senadores que foram eleitos para oito anos, que estão lá, que têm uma força muito grande para chegar lá em Brasília e dizer, gente, Passo Fundo é uma das dez economias do estado do Rio Grande do Sul. Passo Fundo ajudou a eleger deputados, não elegeu ninguém daqui, mas ajudou a eleger deputados de Maral, deputados de Erechim, deputados de Carazinho, o Reis fez voto aqui, o Paim fez voto aqui, o Lazer Martins fez voto aqui. Não adianta vir aqui desfilar na Expo Direto, bater foto e picar mula para Brasília? Me desculpa com toda franqueza, gente. Tem dinheiro, tem a necessidade do projeto. Me dá uma explicação para que isso não tenha saído do papel. Então não é dinheiro. Algumas obras podem ser o dinheiro. mas esta não é o dinheiro. É que cada um, e a minha avó dizia, cachorro que tem dois donos morre de fome. Tem que alguém, e não, e a Câmara vai fazer o seu papel como fez o papel junto com o Paulo Neckel, importante, necessário, mas tem que, executivo, legislativo, empresários, Assisa, CDL, Sindiloja, Sinduscom, fazer uma caravana de 100, 200 pessoas representativas, ir para Brasília e chegar lá e dizer, aqui está Passo Fundo. Nós queremos que vocês façam jus aos votos de vocês. E, por fim, pessoal, por fim, eu quero falar dessa questão das empresas terceirizadas. Já está muito tarde para nós discutir a lei de licitações. a lei de licitações, ela veio e melhorou, e melhorou bastante, bastante mesmo. Mas há necessidade, vereador Mais Patuzzi, da gente discutir alguns avanços da lei de licitações no que se refere a se proteger de empresas que não conseguem cumprir, e aí é o menor preço. As empresas, às vezes, às vezes não, muitas empresas sérias não participam, não participam, e acaba o que está acontecendo aí, que não é a primeira vez, e que, se não for tomada providência, não será a última nessa questão de pagamentos de salários. Por quê? Porque a lei de licitações, ela acaba proporcionando que muitas empresas sem estrutura financeira financeira participe e ganhe, sem a segurança patrimonial. Porque se tem patrimônio, você vai lá, inviabiliza o patrimônio via judicial, e você faz com que a empresa se mexa. Então, esses são os recados que eu quero deixar aqui, quero agradecer a disposição do tempo do PSB, mas reforçar, que de todos esses assuntos, eu reforço mais uma vez, comissão extraordinária de recursos públicos, recursos hídricos, proposta pelo vereador Rufa, é hoje, sem dúvida, com essa notícia da transposição de água ali do rio, do Jacuí, para pastecer o passo fundo, é para ontem que a gente discuta isso com toda a sociedade. Sob pena de ali na frente nós ficarmos sem água e não termos mais o que fazer. Muito obrigado. Devolvo a presidência ao vereador Saúl Spinelli. Obrigado. Vamos, então, à bancada do MDB. Vereador Eloy, acrescentados cinco minutos de comissão de gêneros a pedido do vereador. Senhor presidente Saúl Spinelli, demais colegas vereadores, senhoras e senhores que se encontram aqui na Casa do Povo, também quem está nós assistindo pela TV Câmara, Canal 16 e nós acompanha pelas redes sociais. Eu ouvindo aqui com muita atenção a fala do nosso presidente Saúl, uma pessoa que eu admiro bastante e realmente a gente de vez em quando vem aqui nessa tribuna e faz comentário para as pessoas se conscientizarem devido à poluição do meio ambiente. Nós, vereador Rufo, estamos acabando com o nosso planeta e o problema e o problema das pessoas elas querem é hoje ou amanhã. Nós não sabemos como vamos deixar o planeta para o futuro das outras gerações que vão vir. porque nós estamos pensando em nós no momento e hoje a gente vê muitas pessoas fazendo casas na beira dos rios jogando poluição nos rios e assim o desmatamento e assim nós vamos aos poucos nós matando a nós próprio. É lamentável. Senhor presidente, quero comentar aqui sobre o final de semana que nós tivemos a honra de receber o título de patrão de honra do CTG Moacir da Motaforte. Nessa sexta-feira o ex-patrão Adélio passou a patronagem ao patrão Eleandro Colucci ao qual me convidou para para mim ser o patrão de honra do CTG. Uma festa grande estou muito orgulhoso por esse título e quero me comportar como tal. Nós sexta-feira estivemos nesse CTG e juntamente está passando aqui a foto a gente vê a união da patronagem ali presente o patrão Magrão da Simpasso patrão Antônio Luizzi do CTG Estância Nova o patrão Eleandro Colucci do Moacir da Motaforte o patrão Roque do CTG Pedro Ribeiro da Luz e o patrão Vilso Dornelli Dornellis do CTG Eduardo Miller. Isso aí foi na sexta-feira ao qual eu fui convidado a patrão de honra. No sábado eu tive numa janta campeira uma janta de panela no CTG Eduardo Miller também nesse CTG que eu estava encontrei muitos colegas vereadores muitas autoridades isso aí é a valorização da nossa tradição gaúcha é importante para nós gaúchos saber que o Rio Grande do Sul tem muitas lideranças que levam a chama do tradicionalismo já no sábado de manhã eu estive com o meu gabinete naquela praça na frente da eu e os meus colegas do meu gabinete na frente do mercado Marcolã ali na frente da igreja São José Operária aquela praça ali a gente como eu sou ali daquela região da Grande Veracruz aquela praça ali a comunidade nós pedia para fazer uma limpeza uma pintura a praça estava totalmente abandonada muito lixo a grama alta num local bonito no meio do nosso bairro um bairro bonito o bairro Veracruz aí a gente entramos em contato com um mercado diz que tinham adotado adotado a praça o mercado Marcolã e lamentava a gente não sabia quem ia fazer aquela limpeza aí tivemos uma atitude eu e meus colegas do meu gabinete meus assessores sábado fomos lá e fizemos uma meia boca não ficou bom ainda nós vamos melhorar mais porque eu tenho um gabinete que vai junto e pega junto e nós fizemos uma limpeza ali então no sábado nós fizemos esse trabalho sábado o dia todo fazendo um trabalho junto com a comunidade já no no domingo domingo de manhã eu acompanhei uma uma festa bonita do CTG Estância Nova onde teve uma cavalgada que acompanharam uma questão religiosa junto com o tradicionalismo mais de cem cavaleiros acompanharam e teve missa crioula no CTG Estância Nova aqui está presente o patrão Antônio Luizzi parabéns pelo belo trabalho que faz como liderança daquele CTG aquele nosso CTG do bairro Valinhos onde logo após teve um suculento churrasco e uma festa que a gente admira hoje a gente vê o tradicionalismo a união das patronagens e a gente se coloca sempre à disposição e a gente também vê muitos colegas amigos junto parceiro acompanhando o tradicionalismo quero também saudar pelo dia de ontem que foi comemorado o dia internacional da mulher o dia da mulher é todos os dias mas ontem era uma data comemorativa portanto o mundo o que não é mulher é mandado pela mulher é obedecido pela mulher porque eu duvido a mulher ela domina a mulher ela é forte e ela a mulher também sempre foi e sempre será a princesa e a rainha do lar parabéns a todas as mulheres pelo seu dia de ontem que era o dia internacional da mulher portanto era isso seu presidente que Deus abençoe a todos forte abraço gostaria de disponibilizar o tempo regimental de 3 minutos para o bancado PCdoB não desculpa do PSDB PSDB João Santos senhor presidente eu retorno a essa tribuna depois de nós termos pedido o desarquivamento do nosso projeto para que sejam obrigados supermercados hipermercados a terem os carrinhos adaptados a pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida e foi acatado então por esse plenário nós ficamos muito felizes porque vamos discutir então esse projeto e se Deus quiser aprovar para que a nossa comunidade seja beneficiada e é para isso que nós estamos aqui trabalhando quero também dizer senhor presidente que nós encaminhamos ao executivo uma indicação sugerindo a instalação de uma academia ao ar livre lá no distrito de Capinzal Santo Antônio do Capinzal a reivindicação desta academia ao ar livre lá em Santo Antônio do Capinzal é um pedido de muito tempo e aguardado com grande expectativa pela comunidade visto que é uma promessa antiga por parte da administração que inclusive já visitou a localidade para averiguar o espaço junto à capela da comunidade e realizar as medidas para as instalações então dos equipamentos essa academia será de grande importância para várias comunidades das ali das proximidades como Nossa Senhora da Paz Santo Antônio do Capinzal São Pedrinho Nossa Senhora das Graças Comunidade Divina e Espírito Santo ali na Ípica do Capinzal e também poder auxiliar os alunos da escola estadual Padre Paulo Jacques e os grupos de date das localidades próximas em suas atividades e também exercícios sendo que é de grande importância que os moradores do interior de Paz Fundo também tenham acesso a esse benefício concedido aos bairros da zona urbana essa academia essa academia além de servir de incentivo à prática de atividade física é extremamente benéfica à saúde e vai criar um ambiente propício de socialização melhorando a relação dos moradores e por isso nós encaminhamos essa proposição a fim de atender a essa tão esperada demanda da comunidade de Santo Antônio do Capinzal e com isso possa então concretizar esse tão esperado pedido que vai trazer lazer e bem-estar a todos ali das adjacências seria isso senhor presidente e muito obrigado disponibilizamos o tempo regimental para a bancada do PCdoB presidente colegas vereadores tudo bem eu gostaria de saudar os presentes presidente tá bom interrompemos o seu tempo aí vereador presidente colegas vereadores e pessoas que nos prestigiam com a sua presença no plenário eu teria vários assuntos nesse momento para falar mas eu vou me concentrar em dois primeiro deles a respeito da situação que nós presenciamos aqui nesse parlamento no início da tarde com a presença massiva de trabalhadores e trabalhadoras que prestam serviços a uma empresa terceirizada que por consequência presta serviços ao município de Passo Fundo o retrato dessa situação é a situação que nós estamos vendo com um número cada vez maior da precarização do trabalho não é de hoje vereador Luiz Miguel que infelizmente os trabalhadores que são contratados por empresas terceirizadas acabam nessa situação de prestar o serviço e chegar ao final do mês não saber se recebe o salário se não recebe de ter parte dos seus direitos não mantidos como vale transporte e vale alimentação a legislação tem avançado hoje existe os fundos existe a necessidade de uma calção para que a empresa possa disputar a licitação vereador João dos Santos e vereador Patucci mas infelizmente essa lógica e essa tendência ela é algo que com a precarização da legislação trabalhista vai se tornar cada vez mais efetiva hoje mesmo vereador Elohim um grande número de trabalhadores em virtude da legislação trabalhista ter tirado a obrigatoriedade da homologação da rescisão do contrato de trabalho no sindicato um grande número de trabalhadores assinam a sua rescisão na empresa e saem de lá sem direito nenhum sem ter os seus direitos depositados sem ter os seus direitos respeitados a legislação trabalhista mudou e infelizmente mudou para pior para o trabalhador e em virtude disso é necessário que os trabalhadores da mesma forma como estiveram aqui hoje continuem lutando pelos seus direitos e façam valer a sua voz do meu ponto de vista e do PCdoB nós estamos acompanhando essa situação passamos desde a semana passada o vereador Pedro Danelli dialogando com a administração e estamos aguardando que a empresa cumpra aquilo que combinou com a administração até a próxima sexta-feira vereador Gleison que é de fazer o depósito dos salários e dos direitos dos trabalhadores até a próxima sexta-feira caso isso não ocorra nós vamos exigir que a administração pública tome a mesma atitude que já tomou algum tempo atrás com relação a outras empresas para garantir que os trabalhadores não sejam penalizados e possam receber aquilo que é lhe devido ou seja trabalharam meus três minutos de vereador de comunicação de vereadores por gentileza presidente trabalharam tenho direito a receber e tenho direito de ter os seus direitos respeitados nesse segundo espaço eu gostaria de repercutir aqui a data do dia de ontem dia de ontem dia internacional da mulher que tem na história vários episódios que tratam da sua origem e esses episódios eles servem para marcar na história vereador Rude e vereador Rufa os momentos onde as mulheres tomaram a frente dos movimentos sociais e lutaram pelos seus direitos em determinado momento pela redução da carga horária de trabalho do qual eram eram vítimas 16 horas de trabalhos diários inclusive finais de semana muitas vezes também no domingo por direito ao voto por o direito de participar nos processos eleitorais mundo afora mas fundamentalmente nesse momento a luta das mulheres é pela vida porque nós estamos vivendo em um país vereador Pedro Danelli que a cada ano investe menos nas políticas de combate à violência à mulher a cada ano o número de registros de violência contra mulheres aumenta o feminicídio aumenta e nós precisamos nos somar vereador Saúl a essa luta para denunciar o que está acontecendo é salários menores em mesmas funções que homens é a perseguição na questão da licença maternidade é a dificuldade para manutenção no seu emprego depois que volta da licença maternidade vereador Gleice eu acabo de ler uma matéria ali que faz um relato da situação em São Paulo que muitas mulheres mesmo antes de findar a licença dos quatro meses licença maternidade tem que buscar a colocação do seu filho em creches para poder retornar ao mercado de trabalho com medo de perder o seu espaço de perder a sua renda nós estamos avançando o mundo está avançando mas infelizmente o que nós estamos vendo é que cada vez mais os direitos principalmente os direitos das mulheres estão sendo retirados estão sendo caçados e nós não podemos mais conviver com isso é fundamental que nós possamos nos somar a luta pela manutenção de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras mas principalmente a luta das mulheres que nesse momento é aquela que mais precisa atenção feliz dia internacional da mulher no dia de ontem que nós possamos continuar essa luta obrigado presidente disponibilizamos o tempo regimental para a bancada do PTB vereador Aristeu Dallalana senhor presidente colegas vereadores os amigos aqui presentes senhor presidente eu não poderia deixar de passar esse dia de hoje sem falar vereador Ruhu na mulher brasileira nós vereadores Miguel os mais velhos aqui dessa casa e todos os colegas e as pessoas que estão nos assistindo sabem da preocupação que a gente sempre teve a respeito da violência contra a mulher sempre tivemos várias e várias reuniões trabalho porque é impossível passar um dia desse sem tu lembrar vereador Saúl de que como que alguém que nos deu nos deu a vida tem que ser maltratado quando falo em mulher a primeira pessoa que vem na minha mente era minha mãe que passou uma vida pobre honrada mas cuidando dos seus novos filhos com muito carinho com muito respeito muitas vezes deixando como toda mãe brasileira deixando de comer de se alimentar vereador Pedrinho mas sempre repartindo em parte iguais com todos os filhos como nós vamos deixar de passar um dia como hoje e fui muito indagado por um projeto de lei que fiz nessa casa inclusive fui até taxado dizer que ia dar despesa vereador Pedro Daniel colocar um cartaz no projeto de lei da minha autoria nos condomínios que era um pedacinho de papel vereador Rufa com os números para tu denunciar denunciar o teu vizinho que maltrata a esposa que maltrata as filhas os namorados que não respeitam a sua namorada que usam de violência e eu quero usar isso aqui como não como uma denúncia mas como esse horário como uma utilidade pública porque isso aqui pertence à população de Passo Fundo esse plenário pertence à população de Passo Fundo o nosso mandato pertence a população de Passo Fundo e eu quero deixar isso aqui como fosse uma utilidade pública para todas as mulheres cinco minutos de comunicação do meu partido senhor presidente concedido vereador fazer uma orientação procurem a polícia denuncie essa história de que briga de marido e mulher ninguém mete a colher é uma piada é uma piada se tu não meter a colher no bedelho da briga do teu filho com o teu genro amanhã depois tu pode não ter tua filha se você não meter o bedelho em defesa da tua nora que o teu filho está maltratando ela amanhã você não vai ter a tua nora amanhã tu não vai ter a mãe do teu neto porque ele pode fazer alguma bobagem e realmente eles começam fazendo bobagem Alex eles começam aqui eu tirei até um gancho aqui que eu não sou muito de estar lendo as coisas eu gosto de falar com o coração do jornal que vossa excelência me prestou ali que fala bem é bem correto quando o teu relacionamento começa perguntar quando tu atende o telefone aquela aquela doença perguntando tá falando com o homem tá falando com quem quando não se tem mais confiança não tem mais que viver junto é muito simples é muito simples é muito fácil agora presidente eu quero aqui deixar procurem a polícia quero deixar por favor peguem uma caneta e marquem o telefone você pode salvar uma vida você pode salvar uma vida sim eu não tenho porque nunca escondi aqui nessa casa que eu gosto de coisa de olho no olho eu gosto da minha lei ainda tinha que ser a lei de dente por dente e olho por olho eu tava aqui conversando com meu amigo Max e eu disse pra ele eu não tenho rede social eu não gosto eu tô sempre na rua eu tô sempre trabalhando eu tô sempre aqui na cama quer falar comigo vem aqui é olho no olho e eu quero fazer essa colocação pra vocês denuncie sim marque os telefones aí nós temos o apoio da delegacia da mulher tivemos o apoio nesse nosso projeto a delegada autorizando nós botar os telefones telefone oficial da delegacia 35 81 07 25 e podem ser feitas pelo número 180 e no caso de emergência a brigada militar mesmo 190 né a polícia civil vereador Luiz Miguel todo mundo tá enganjado nessa causa que nós temos que defender aquele ser maravilhoso que nos deu a vida que nos carrega nos carregou por nove meses pra nascer aquelas mulheres que passaram fome pra nós nos alimentar as nossas mães as nossas mulheres as nossas filhas as nossas sobrias as sobrias de você que tá me assistindo porque ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém principalmente tirar a vida daquelas que nos deram a vida essa é a grande preocupação minha chegar num ponto de que um cidadão se dá pra chamar de cidadão um meliante que usa da força física pra bater numa mulher pra maltratar uma mulher e principalmente pra tirar a vida de uma mulher de conselho da parte vereador Ronaldo vereador Dallalana parabéns aí pelo seu projeto a gente sabe dessa legislação quero convidar o senhor vereador Alex eu vereador Gleison tem tantos outros vereadores que também fizeram temos legislações leis municipais em defesa dos direitos e da segurança da mulher agora quarta-feira vereador Dallalana às oito horas da manhã a câmara de vereadores vai estar sediando aqui um debate sobre feminicídio e violência contra a mulher vai estar aqui delegadas de polícia falando vão estar aqui pessoas da área da assistência social e nós vereadores que temos leis também vamos ter a oportunidade de falar então quero convidar a nossa comunidade quarta-feira às oito horas da manhã as mulheres que puderem estar presentes a gente gostaria de ter muita gente aqui no plenário estamos mobilizando escolas municipais vereador Dallalana já temos duas escolas confirmadas presentes e vão estar aqui as meninas especialmente adolescentes que estão crescendo pra ouvir sobre temas tão importantes mas eu parabenizo o senhor pela sua fala eu quero aqui senhor presidente fazer um relato pra população feminina de Passport vocês sabem aquela história que cachorro ou veleiro não pode ver um pelego 13 minutos de vereador senhor presidente concedido vereador ela é muito real cachorro ou comedor de ovelha não pode ver um pelego porque ele vai destruir o pelego e sempre vem aquela história primeira vez que uma mulher fizer uma denúncia e ela sofre porque tem medo tem medo de represária e isso forma um ciclo de violência aí vem o arrependimento aí vem o comportamento carinhoso aquilo tudo é balela e é mentira porque homem de verdade não bate em mulher nenhuma a mulher tem o direito de dizer eu não quero mas me relacionar contigo e você tem que ter a hombridade que é muito melhor estar longe de uma mulher que não quer se relacionar contigo do que tu querer ficar com ela se ela não quer mais se relacionar contigo aí tem que ser homem daí tu vai ser homem de verdade não é batendo num ser que é mais frágil né que você vai provar que tu é homem não é homem aquele que diz você não é minha não vai ser de mais ninguém então vem esse ciclo e eu quero que vocês o ser humano mais maravilhoso do mundo que é as mulheres não caiam nessas leiras se te tratou mal psicologicamente depois vem a pequena violência até que vem a morte daí não adianta mais chorar então é o ciclo da violência e começa com arrependimento mentindo que eu não faço mais isso que eu não faço mais aquilo e o tempo dá razão para tudo dali uns dias você vai ver que aumentou a tensão e a coisa ficou pior e se você perdoar e se você ficar perto e se você não pedir socorro para o teu vizinho para o teu parente para o teu amigo para os teus pais vai chegar o ato de violência que vai acontecer isso outro assunto senhor presidente ontem eu assisti um programa na Record e eu gosto de ficar trocando de canal a televisão que estou em casa e eu vi a quantidade de menina que está sendo morta pelo tráfico no Ceará eles estão condenando vereador Pedro Danelli na cara dura tem que mudar as leis nesse país as leis tem que ser mais rígidas nesse país eles estão marcando pela internet pelas redes sociais quem que vai morrer qual é a menina que vai morrer e eu vi um relato de uma mãe que apareceu uma menina tirou a foto de 14 anos e fez assim e lá para eles é o símbolo do comando vermelho e daí ela foi morta porque a outra facção achava que ela era do comando vermelho mas eles avisam que vão matar olha o pânico que está passando essas crianças na escola centenas de gente morta de meninas mortas com 14 15 anos por essa bandidade toda e essa bandidade do tráfico de droga que há 20 anos atrás eu fui taxado nessa casa quando eu disse que passo fundo ia se tornar uma nova cracolândia minha testemunha vereador Pedro Danelli deram risada de mim na imprensa e hoje não é passo fundo o Brasil inteiro está virado numa cracolândia virado bancada do PP tem o tema regimental vereador Rufa senhor presidente colegas vereadores comunidade que nós assistimos nas redes sociais quero complementar o Joãozinho que está aí o Lírio nosso companheiro de partido o Julinho pré-candidato a verança sejam bem-vindos eu quero puxar presidente o tema que o senhor puxou aqui dos hídricos é muito importante na gestão passada eu já fiz parte dessa comissão tinha o GESP agenda 21 e vou dizer para o senhor não é só a Corsan que está sem água a JBS é 24 horas puxando água o caminhão não para porque está faltando água lá no reservatório deles é 24 horas puxando água é de dia de noite não para os caminhões então a água já está faltando eu sempre digo para as pessoas eu estou mais para lá do que para cá mas essas criancinhas que vão vir quanto vão sofrer então a gente tem que ter muito cuidado porque é fácil fazer aqui ah vamos baixar aqui botar ali mas bacia nossas bacias da água se concentra tudo aqui no aeroporto hoje eu estava escutando até a rádio os caras dizendo que não adianta ajeitar o aeroporto aqui falando a verdade nós já temos que correr atrás de uma outra área os aviões não conseguem conforme o vento eles não conseguem abaixar aqui então a gente tem que estar trabalhando já desde agora para ver uma outra área para onde que os aviões possam descer isso aqui não vai ter um vento ao contrário volta para Chapecó então a gente tem que ter cuidado agora a gente tem que pensar aqui na nossa cidade para frente eu concedo uma parte parabéns 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 a todos que falam desse projeto mas nós vamos ter que começar a pensar seriamente na seriedade das coisas eu fiz um projeto esses dias que não ia atrapalhar ninguém não ia desmanchar nenhuma calçada era um projeto de preservação da penetração da água no solo para que não falte água só nos loteamentos novos que fossem feitos em Passo Fundo nos próximos loteamentos que fossem autorizados é sinal de que onde não tinha nenhuma calçada que fossem feitas calçadas com aquelas tijolos perfurados ou deixados em 50 para acumular a água para não faltar a água no nosso subsolo infelizmente nós temos que pensar assim cada vez que um vereador aqui, qualquer um de vocês fazer um projeto desse nós temos que nos unir e fazer esse projeto se tornar realidade porque o meu projeto foi aprovado nessa casa foi vetado pelo executivo e daí veio para aqui e daí nós não conseguimos derrubar o veto não o veto contra o executivo mas o veto sobre a vida da água sobre a vida do cidadão então essa é uma coisa nós não podemos falar uma coisa aí e fazer uma coisa contrária depois quando tiver um projeto de proteção do meio ambiente principalmente se não vai dar prejuízo ao erário público que colocasse isso então eu agradeço vereador eu sou parceiro segura o meu tempo só um minutinho segura o meu tempo também quero parabenizar o vereador Patrick pelo seu grande expediente e falar das terceirizadas eu também acho que o prefeito sim tem que desde novembro que elas não recebem eu acho que a pessoa que trabalha merece sim receber o seu trabalho então desde novembro eles não estão recebendo eu acho que o prefeito sim tem que ver realmente porque se paga a empresa porque que a empresa não repassa para os funcionários então o prefeito tem que chamar a empresa e dizer não não vou pagar aqui vou pagar diretamente os funcionários porque as pessoas que trabalham merecem receber eles não vão ficar ali passando necessidade desde novembro trabalhando gastando passagem e não receber e outro caso que eu quero falar aqui gente eu vou mostrar aqui eu sempre digo assim o prefeito diz assim cuidar da cidade é cuidar das pessoas mas eu vou mostrar aqui que a pessoa me mostrou 12 de 13 de 2018 9 de 13 de 2020 uma consulta médica uma consulta médica é um ortopedista eu sei que as pessoas vão dizer aqui que quem manda é o Estado mas o Estado manda todo mês o Estado manda todo mês manda todo mês para a Secretaria de Saúde e a Secretaria dá para quem quer as consultas se fizesse tem computador porque é que eles botam então num caderno e porque é que não botam no computador lá o quinto é o sexto é o sétimo botam ali num papel botam e Deus dará e para quem eles dão não dão para quem querem porque se fizerem realmente a coisa funcionar funcionaria botaria lá olha eu sou estou lá no décimo quando chegar no décimo vai receber a consulta dele não pode passar o décimo primeiro porque tu vai ver assim não tem eles botam no caderno imagina com toda a tecnologia que tem hoje nos computadores botar no caderno então fica aqui a pessoa e não é só isso aqui não é essas casas eu estou recebendo vários casos desse tipo de saúde então eu tenho mais casos que estão na espera eu disse para eles traga o papel porque eu gosto de mostrar o papel para as pessoas ver como realmente as pessoas estão sofrendo e fica aqui cuidar das pessoas cuidar das pessoas mas e ele prometeu saúde 24 horas e a saúde não está aqui dois anos que 24 horas 24 horas dois anos para uma consulta então a gente fica então não prometa que o próximo prefeito que esteja o Patúcio o Patrick que estiverem aqui não vão prometer coisas absurdas para depois o povo pagar que a gente vê aqui os vereadores vêm cobrar aqui a gente tem que fazer um governo o que vai falar aqui tem que cumprir e não falar só porque tem eleição apesar que 2021 não vai estar aí para votar vai ser prefeito mas deixa aqui para quem for o prefeito nos próximos dizer que diga o que tem que fazer não esconder as coisas depois é uma vergonha vereador mas em relação ao aeroporto a semana passada eu tive levando uma irmã minha até o aeroporto o posicionamento que é realmente aquele aeroporto o que eu quero pedir para os colegas vereadores dessa casa e até o executivo vamos parar um pouco de falar em aeroporto até não ter realmente uma definição se esse aeroporto vai ser reformado ou não chega prefeito de fazer manchetaço daqui um pouco vão levar o nosso aeroporto lá para Carazinho aí passa o fundo vai ganhar o que merece bancada do PDT tem um tempo regimental vereador Luiz Miguel Scheisse senhor presidente senhoras vereadores lideranças que nos acompanham nesta tarde senhor presidente eu gostaria de cinco minutos do PDT não da oposição do PDT concedido vereador Luiz Miguel cinco minutos do PDT quero dizer da satisfação de receber hoje aqui algumas lideranças comunitárias visualizo aqui a Vera lá do primeiro centenário que com sua forma com sua maneira simples e democrática vem aqui na câmara de vereadores fazer as suas reivindicações também registro a presença do brasileiro doutor encanador pré-candidato a vereador também que terá sem dúvida nenhuma o seu espaço e que busca aí o restaurante um real que é um grande anseio da população de Passuundo cito também a presença do Jonathan palhastro ilegal Zé Rodrigo que se fazem presentes falar sobre o aeroporto e falou com muita propriedade o Saúl Spinelli presidente desta casa estava lá no gabinete ouvindo de que enquanto existir esta guerra de poder esta revolução de pessoas querendo aparecer um mais do que o outro trazendo para si a responsabilidade e quero dizer vereador Márcio Patucci de que eu via num grupo do qual eu faço parte uma pessoa que integra o governo municipal e ele fez uma postagem logicamente que internamente e eu sou muito ético e não posso declinar o nome dele mas é uma pessoa muito ligada ao prefeito municipal e ele dizia o seguinte de quem é a responsabilidade quando houve essa triste notícia que podemos perder esta verba do aeroporto então a gente entrou ali bastante pessoas ali rebatendo ele porque se ocorresse o episódio de que o aeroporto já era uma realidade e que estava acontecendo ou que a verba tinha sido liberada e que as obras teriam início seria única e exclusivamente um trabalho do prefeito municipal enquanto existir prefeito municipal por um lado deputados da região para o outro vice-prefeito de outra forma vereadores aqui que não são convidados uma comissão que nós temos nesta câmara para tratar deste assunto que é o aeroporto e esta comissão nunca foi convidada para um evento aqui para saber inclusive a última reunião vereador Márcio que aconteceu em Porto Alegre e que nós ouvimos pela imprensa onde o prefeito municipal estava lá com o vice-governador doutor Roloff e com o deputado do vespe nós ficamos sabendo do assunto do aeroporto porque eu falei com o vice-governador sobre os temas que foram abordados vejam senhores que eles saem sorrateiramente aqui de passunto agendo as reuniões em Porto Alegre para falar do aeroporto porque que a gente não compartilha o que está certo compartilhamos o que está errado porque veja bem que agora ninguém fala o senhor prefeito municipal fez um movimento muito grande inclusive nas empresas de Passundo para aquela grande propaganda do nosso aeroporto e não está acontecendo e a gente está triste por isso as entidades de Passundo a CISA CDL sem comércio sem dos com eles estão preocupados com essa situação nós estamos recebendo estamos sendo cobrados agora por quê? porque não existe uma união Câmara de Vereadores deputados da região prefeito municipal vice-prefeito de falarmos vereador Patuzzi a mesma linguagem a mesma língua de trazermos para Passundo informações corretas do que está acontecendo não eu agendá-la em Porto Alegre ou em Brasília e eu ir pessoalmente lá para ver como é que está a situação do aeroporto para embarganhar politicamente única e exclusivamente para mim não o aeroporto é de Passundo o aeroporto é regional o aeroporto é da região norte do estado nós estamos perdendo para outros municípios vereador Patuzzi lhe concedo a parte vereador Edmiguel quero contribuir na vossa fala só fazer um alerta a nossa comunidade aos colegas vereadores que quando havia toda a organização da comissão que era capitaneada pelo vereador Paulo o PF a CISA o CDL sindicatos as coisas estavam andando o próprio secretário Carlos Eduardo participava as coisas estavam andando um tempo para cá como vossa excelência acabou de relatar algumas reuniões paralelas individuais elas acabavam de certa forma fazendo com que todo esse processo esfriasse e o que a gente vê pela imprensa é só notícia ruim em relação ao aeroporto lembro na época que o ex-deputado Juliano trouxe uma notícia que iremos perder a verba fizemos uma mobilização a verba estava garantida agora novamente houve essa notícia de que passou não pode perder essa verba já contatei o vereador Paulo ele vai começar uma mobilização pela casa vereador São Spinelli pelo protagonismo dos vereadores para que essa mobilização possa envolver sim prefeitos da região vereadores da região entidades da região deputados da região para que a gente consiga então ver uma alternativa e uma solução rápida porque me parece que há um embrólio no governo do estado há um disco e disco no governo do estado que nem o secretário Costela sabe nos dizer em que pé realmente anda essa aprovação do projeto a Secretaria Nacional da Aviação Civil também está aguardando a definição desse projeto então o que a gente espera é que todos todas essas informações elas possam ser a mais coerente porque o aeroporto está aí há 6, 7 anos aguardando reforma uma comunidade regional inteira esperando eventos que não são realizados aqui na nossa cidade que dependem desse transporte aéreo inclusive várias empresas nos queixam da precariedade do aeroporto de Passo Fundo e a gente vê uma inação por parte dos poderes principalmente do poder executivo aqui da nossa cidade temos que novamente convergir todas essas forças para que o aeroporto ele possa ser de fato aquilo que nós pretendemos moderno com condição e com segurança ouvindo aqui a fala do vereador Rufo e do vereador Dallalana rapidinho para encerrar vereador é bem isso nós já temos que pensar também no futuro aquilo que nós queremos em relação às melhorias para o futuro do aeroporto de Passo Fundo não podemos abrir mão a região precisa a cidade precisa novos negócios precisam desse aeroporto em condição e para terminar vereador estive domingo lá Santo Antônio de Capinzal Distrito de Passo Fundo acompanhei tradicional almoço daquela comunidade mas cada vez mais que a gente vai no interior vereador Rude vereador Tchekinho nós ficamos impressionados com a precariedade das estradas não há manutenção não há manutenção nós estamos aí numa época iniciando a colheita iniciando a produção né e com certeza o trânsito nessas regiões nessas estradas vai intensificar vai aumentar e a gente vê uma precariedade e uma falta de ação para o palo da secretaria estou tentando agendar uma reunião com o secretário Tunic que é amigo de todos aqui para que ele possa urgentemente dar solução dar alternativa para que o produtor que traz a produção até a cidade ele não fique prejudicado e agora sim para encerrar uma preocupação de todos a estiagem está causando muito prejuízo também quero saber do secretário Tunic se vai haver um decreto emergencial aqui no município para auxiliar com que esses produtores tenham minimamente condição de buscar recursos para ajudar em todo o prejuízo da produção obrigado vereador valeu muito obrigado vereador Marcio Patucci Saúl Spinelli eu quero reportar aqui em 1998 99 a excelência era líder comunitário e nós amanhecemos vereador e o único vereador que estava aqui na época era o vereador Pedanelli nos acompanhando nós amanhecemos com a notícia de que passou onde iria perder os voos com São Paulo era Varig Rio Sul que operava o que a gente fez aqui na Câmara fizemos uma comissão como está feito fomos a Brasília deputado ex-prefeito Dipe era deputado e houve uma união vereador Patucci uma união das entidades deputados estaduais deputados federais todas as entidades de classe fomos a Brasília e não somente conseguimos a manutenção dos voos como na época vereador Pedanelli ampliamos o tamanho da aeronave isso foi a união de forças e eu quero contar rapidinho aos senhores que eu fui recepcionar recepcionar não eu fui buscar o vice-governador em uma vinda dele aqui em Passundo uns meses atrás porque todo mundo sabe da nossa amizade particular e chegando lá ele me ligou eu fui até lá chegando lá estava o prefeito esperando ele logicamente ele veio até o prefeito eu vim junto e eles vieram até o gabinete do prefeito uma reunião que não estava agendada mas ele vice-prefeito foi recepcionado pelo prefeito logicamente que ele iria vir até o gabinete do senhor prefeito não tive acesso na reunião e depois ele me disse assim o prefeito me chamou até o seu gabinete para falar sobre o aeroporto veja bem aquilo que o vereador Marcio falou são reuniões paralelas solitárias que não levam a nada inclusive eu esperei na sala na antessala não estive não tive acesso não fui convidado para esse assunto como vereador mas eu não estava lá como vereador como amigo particular do vice-governador e eles bateram um papo eu entrei no final onde já tinha sido abordado o assunto aeroporto outra reunião foi agora esse dia o deputado Vesp também sobre o aeroporto por que que não teve uma reunião com o grupo da câmara de vereadores que está trabalhando sobre o caso porque quem é cobrado nas ruas somos nós o prefeito também é cobrado o vice-prefeito também é cobrado os deputados da região também são cobrados e a gente não sabe o que dizer de quem é esse erro acho que as pessoas que estão nos assistindo estão agora pelo facebook ou vão assistir nós à noite na tv câmara eles vão se perguntar o que que está faltando nesse projeto de quem é a responsabilidade é do município é do estado esse projeto já chegou em Brasília já retornou para o estado aonde que está o erro o que que nós podemos fazer para manter esta verba o que que a câmara vai fazer as pessoas estão se perguntando e nós temos a obrigação de respondê-los está com nós nós somos os representantes da comunidade da população de Passundo nós somos o elo de ligação das entidades e por isso que nós devemos essa resposta ao povo de Passundo que buscam sem dúvida nenhuma a ampliação do nosso aeroporto que não é de Passundo é regional é da região norte do estado vem pessoas de toda parte do estado pegaram os voos aqui e já a Gol já foi lá para Santo Ângelo não estava mais indo para cá daqui uns dias outra empresa sai falta de recurso o recurso está aí vamos perder de quem é a responsabilidade muito obrigado chamamos a bancada do cidadania vereador Pedro Danelli que tem o tempo regimental para fazer o uso da palavra quero saudar mesmo os demais vereadores essa sessão hoje está bastante interessante o assunto que foi trazido para os demais vereadores é muito importante presidente mas essa questão do aeroporto até nem ia tocar porque já está sendo uma situação que a gente até fica constrangido meu grande amigo Max que está aqui assistindo a sessão eu estava pensando agora o vereador Ruth que é presidente da nossa comissão eu vou fazer um requerimento a vossa senhoria para que nós também comecemos a trabalhar a questão do presídio que vamos fazer 2008 2020 praticamente 12 anos que nós aprovamos aqui a cedência da área em uma semana porque ia perder os recursos o que acontece essa questão do aeroporto presidente e aí eu não sei se se existe se existe uma desunião mas acredito que não porque todos os empresários se envolveram as entidades empresarial se envolveram e eu tive ano passado em Porto Alegre na licitação junto com o vereador Paulo Neckler o presidente da comissão e presenciamos a licitação os recursos estão aí estavam ali vereador Tiaquinho foi feita a licitação a empresa ganhou e ainda eu lembro que eu perguntei para a equipe que estava fazendo a licitação ali tá mas e a empresa qual é o prazo para iniciar o máximo 120 180 dias e já se passaram um ano um ano mas então se tem o recurso se tem o dinheiro por que que não sai a obra por que que não sai a obra eu estive em Porto Alegre então eu estive falando com a deputada e pedi para ela se ela conseguisse junto ao governo do estado ver qual é o problema por que que não sai a obra e a questão que foi levantado aqui vereador Dallalana a questão que foi levantado aqui já lhe passo da questão de já que está nessa situação nós levantamos na época por que que então não fizemos em outro local o aeroporto não agora o dinheiro está aqui temos que fazer já está na conta do governo do estado se nós mexer para fazer em outro local não vai sair mas já faz um ano que saiu a licitação que a empresa ganhou pois não é verdade perdão Pedro Daniel eu acho que esse assunto por mais chato que está acontecendo parece que tem muita gente torcendo contra mas eu tenho visto aí nas rádios de Passo Fundo que está bem claro que isso é um problema de um morosidade preguiça da secretaria do estado lá que está se amarrando com essas coisas é essa que é a verdade exatamente eu acho que tomem providência de uma vez que a cidade de Passo Fundo é uma coisa muito importante para o Rio Grande do Sul para eles ficarem lá e a gente ficar aqui como bobo aqui vocês principalmente que correram de atrás o governador Paulo Neck outros vereadores ficar passando aí vexame aí de gente falando o que não sabe mas a realidade é essa a empresa ganhou a licitação os recursos estão aí com o difícil é os recursos e nem não sai a obra obrigado presidente chamamos a bancada do PSD que tem o tempo regimental ausente vereador Evandro Meirelles o tempo regimental de comunicação de vereador ausente vereador Valdecir de Moraes ausente vereador Saúl Spinelli solicito que o presidente Ronaldo Rosa ocupe a presidência para poder fazer a minha manifestação espaço de comunicação de vereadores com a palavra o vereador Saúl Spinelli pedi para o vereador da Lalana assistir porque nós vamos passar um vídeo aqui que é um vídeo institucional da Câmara Municipal de Vereadores para o Dia Internacional da Mulher e para o evento que tem quarta-feira às 8h30 às 8h30 da manhã quarta-feira também nós temos uma ação importante da Polícia Federal mas depois a gente fala sobre isso vamos lá vamos colocar o vídeo o assédio contra mulheres envolve uma série de condutas ofensivas que desrespeitam sua liberdade e integridade física moral ou psicológica por isso onde não há consentimento há assédio mas o que fazer nestes casos peça ajuda a quem estiver próximo registre um boletim de ocorrência e guarde todas as informações como o dia horário local e características do agressor já quando a situação acontece no ambiente doméstico ou familiar chico ou familiar deu problema no vídeo então está bom pessoal então o vídeo vai vai estar à disposição na rede social hoje mas eu gostaria imensamente que todo mundo participasse desse evento vai ter várias autoridades o evento vai ser coordenado pelo vice-presidente dessa casa Ronaldo Rosa que é um dos autores de leis que tratam dessa questão da mulher assim como o vereador Gleison assim como o vereador da Lalana vários projetos dessa casa que tratam o tema o vereador Gleison o vereador da Lalana o vereador Ronaldo então é importante o Alex também debatendo bastante o vereador Alex há muito tempo já desde o primeiro mandato então gostaria imensamente que o senhor puder fazer presente na quarta-feira porque vai ser um ato contínuo não vai ser só essa ação mas acho importante muito obrigado devolvo a presidência o vereador Saúde Spinelli vereador Rudimar dos Santos senhor presidente colegas vereadores comunidade que está prestigiando nós hoje Miquel bota as fotinhos rapidamente ontem participei do encontro dos reservistas de 93 onde eu faço parte onde eu fiz parte do 16º esquadrão de cavalaria mecanizada aqui da nossa cidade Passo Fundo então ontem participei do encontro onde 27 reservistas nós éramos em 400 então apareceram 27 então está aí eu queria agradecer aos nossos coordenadores ao Rossato ao Lorival e ao Lodovico que nós se chamava por nome de guerra então foi um encontro lá na São Cristóvão ontem vereador Tchekinho então são de parabéns ali os pessoal que organizaram mas eu vou entrar num outro assunto aqui vereador Alex que hoje é a última desde que eu falo por o meu partido PCdoB estou deixando as as militâncias do PCdoB vou mudar de partido então já fiz a minha desfiliação ao PCdoB e vou ingressar em outro partido e saio pela porta da frente vereador Alex quero agradecer ao senhor por ser meu parceiro esses 3, 4 anos que nós fiquemos juntos por ceder um espaço como suplente assumindo o seu lugar então só tenho que agradecer o senhor como um parceiro como um colega como um amigo de partido estamos que nem eu digo assim PCdoB presidente Saúl 13 anos nunca mudei de partido então falei com as minhas militâncias falei com a minha família que chegou a hora carioca e segui outra outra sigla né então saio pela porta da frente do partido se um dia tiver que voltar para o PCdoB eu acho que estarei com a porta lá sempre defendi o partido aqui na câmara de vereadores e vou dizer assim ó vereador não se elege sozinho tenho que agradecer vereador Alex aos 24 suplentes que colocaram eu e o vereador Alex aqui então saio pela porta da frente quero agradecer a todos e a todas desde já vereador Alex foi um prazer trabalhar com o senhor aqui então a partir de agora a gente já se desfilhou ao partido comunista do Brasil e né digo assim nunca ninguém entra sozinho vereador sempre tem alguém partido sempre tem alguém nunca vai ninguém fazer 5 mil votos para estar aqui então agradeço todas aquelas pessoas que fizeram parte da campanha em 2017 então deixo aqui vereador Alex o senhor que vai ficar aqui representando ao PCdoB e muito bem e muito bem mesmo então fico feliz e um pouco chateado né que 13 anos vereador Gleice não é fácil nunca mudei de partido e a primeira vez na minha história que estou mudando a sigla muito obrigado ao PCdoB por tudo que fez por mim só tenho que agradecer ao PCdoB por isso então a partir de agora vou seguir outro caminho muito obrigado senhor presidente vereador Ronaldo Severo da Silva Ronaldo Rosa tem o tempo regimental de comunicação de vereadores volta à tribuna senhor presidente Saul Spinelli colegas vereadores para reforçar ainda mais o convite para esse evento de quarta-feira que é de suma importância nós estamos aqui com a escola Arlindo de Souza Matos que é lá da Vila Matos e também a escola Antonino Xavier em contato com as direções das escolas nós vamos conseguir o ônibus inclusive o transporte para trazer vereador da Lallana não só as meninas um evento direcionado às mulheres mas também os meninos porque essa questão da mulher ela é de toda a sociedade não tem sexo que divide todos indistintamente então quero reforçar aqui nós vamos ter a partir das oito e meia da manhã a delegada Rafaela Bier que é a titular da delegacia especializada que trata e que atende as ocorrências com relação às mulheres aqui em Passo Fundo ela vai falar depois nós vamos ter também o Conselho Municipal da Mulher que vai estar aqui presente também vai ter oportunidade de falar e importante aí ressaltar que os vereadores que trabalham legislação nesse sentido também estejam presentes nem que a gente combine depois para que cada vereador também tenha essa oportunidade três minutos ou cinco minutos também de falar um pouco do trabalho que vem fazendo nesse sentido então quero reforçar aqui para quem nos acompanha através da TV Câmara o nosso convite parabenizar principalmente o vereador Saúl Spinelli que é o presidente dessa casa o vereador Saúl Spinelli que assumiu a presidência já com esse objetivo de não deixar passar nenhuma situação em branco sempre a participação da Câmara de Vereadores potencializando os debates importantes que nós temos que fazer com a sociedade e aqui no parlamento é o local ideal para que a gente possa fazer esses debates então parabéns vereador Saúl Spinelli que foi quem teve a iniciativa e a ideia e obviamente aprovado por todos nós da mesa diretora e de todos os vereadores porque a gente pode fazer esse evento aí na próxima quarta-feira então quarta-feira dia 11 de março a partir das 8 horas da manhã já vamos estar por aqui Câmara em debate feminicídio e assédio sexual conforme está aí no telão como identificar e agir teremos então a abertura e depois algumas falas aqui a partir das 8 e meia da manhã mulher não deixe de acreditar em sua força não deixe de participar é importante a participação das mulheres vamos levar sim informações tem muitas coisas leis aí que estão aí beneficiando as mulheres leis que estão aí protegendo as mulheres que estão dando uma cobertura e que muitas vezes as mulheres nem sabem que essa legislação existe é uma grande oportunidade para a gente levar esse conhecimento essa informação a toda a população mas claro que em especial ao público feminino obrigado senhor presidente vereador Roberto Gabriel Tozon ausente vereador Renato Tchekers tem um tempo regimental de 3 minutos calma colegas calma eu vou falar tentar falar bem calminho na verdade na verdade eu achei que eu não iria me decepcionar todo todo mundo sabe aqui que há cerca de 3 anos e meio 4 anos atrás eu comprei uma grande briga pelo nosso mito o Bolsonaro realmente fiz uma fala na tribuna aqui que poderiam escolher o vice do presidente Bolsonaro porque o presidente já estava definido que ia ser o Jair Messias Bolsonaro mas a semana passada eu me decepcionei eu me decepcionei a semana passada a semana passada numa das entrevistas que o nosso presidente sempre oferece aos jornalistas da nossa cidade o nosso presidente colocou um humorista para representá-lo o nosso presidente Bolsonaro eu queria dizer que eu me decepcionei colega me decepcionei com essa imprensa lixo que nós temos no nosso Brasil parte da nossa imprensa lixo ela tem que ser desmerecida parte da nossa imprensa lixo principalmente essa rede Globo lixo de comunicação uma imprensa que não dá para dar o pingo de moral este meu presidente Bolsonaro realmente é um sábio com uma imprensa nojenta tendenciosa falsa tem que tirar eles para bobo que é o que eles são essa imprensa nossa é uma imprensa tendenciosa é uma imprensa miserável e eu parabenizo pela ideia do nosso presidente e o povo está do lado do nosso presidente porque eu só vejo elogios elogios ao nosso presidente por ter feito comédia com essa imprensa que cada cinquenta notícias que dá na rede Globo quarenta e nove é falando mal inventando o caso do nosso presidente tanto é que a rede Globo no fantástico ela homenageia homenageia estupradores é uma vergonha aquele doutor o tal de Varela vai dentro de um presídio entrevistar estuprador fazer de conta que o estuprador daquele que matou uma criança estuprada de nove anos de idade é uma vítima da sociedade então presidente Bolsonaro você tem cada vez mais consideração para as pessoas de bem desse nosso Brasil e dia 15 isso aí convoco o vereador Alex para fazer a leitura da pauta aqui para nós seguirmos a a nossa sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo eu adoro Alex obrigado vou passar o nosso microfone Alex ocupa o microfone sem fio que está com problema está funcionando? aqui isso pauta em primeira discussão prévia projeto de lei complementar 05-2020 autoria do Poder Executivo Municipal altera a estrutura administrativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de Finanças e da outras providências projeto de lei 08-2020 autoria do Poder Executivo Municipal remunera parágrafo único e acrescenta parágrafo segundo ao artigo sexto da lei municipal número 5.111 de 7 de janeiro de 2015 que autoriza o município de Passo Fundo a doar bens imóveis públicos a empresas privadas que atuam no setor industrial logístico e de distribuição de produtos e materiais conforme especifica projeto de lei 09-2020 autoria do Poder Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de concessão de uso de bem imóvel público com Merlin e estruturas metálicas limitadas em segunda discussão prévia projeto de lei 07-2020 autoria do gabinete do vereador Valdecir Ribeiro de Moraes institui a obrigatoriedade na manutenção de bombeiro de bombeiro civil nos estabelecimentos e eventos que menciona são estas as matérias presidente então é isso tem alguém inscrito aberta a inscrição sem nenhum inscrito então vamos para a próxima parte eu pedi espaço para a presidenta mas eu me dispenso já já utilizei ali para a questão do vídeo o vereador Alex Neckl então com tempo de cinco minutos tempo regimental presidente eu queria nesses cinco minutos me dirigir ao vereador Rude que hoje anunciou a sua desfiliação do PCdoB dizer Rude que esses 13 anos que vossa excelência dedicou de militância ao Partido Comunista do Brasil não seria de outra forma nós o PCdoB não poderíamos deixar de agradecer a sua dedicação contribuiu e muito com a formação do PCdoB e da mesma forma o PCdoB e a sua militância também contribuiu e muito com a sua formação inclusive sempre bom lembrar que como vossa excelência mesmo disse ninguém aqui neste parlamento é eleito sozinho e o PCdoB em vários momentos contribuiu e possibilitou e deu as condições necessárias para que tanto eu como vossa excelência pudéssemos conquistar esse espaço que é o espaço de vereador aqui na Câmara de Passo Fundo desejo a vossa excelência boa sorte que possa seguir o caminho da sua consciência que tenha que tenha êxito na sua caminhada mas agora preciso me dirigir também a comunidade de Passo Fundo auxiliados do PCdoB e dizer que nós do Partido Comunista do Brasil estamos nos preparando para o processo eleitoral de 2020 construindo uma grande chapa de homens e mulheres que pretendem ocupar não só o espaço no parlamento municipal como também no executivo municipal através da pré-candidatura do nosso ex-deputado estadual ex-vice-prefeito ex-vereador desse parlamento o Juliano Rosso e desta forma nós estamos construindo com a sociedade aquilo que consideramos necessário e fundamental para que nós possamos de forma conjunta leal organizada discutindo e debatendo diretamente com a comunidade as soluções que essa cidade precisa e aquilo que nós consideramos que o parlamento pode contribuir com essa cidade ao mesmo tempo eu queria dizer aqui e não iria tratar desse tema mas somente para encerrar esse primeiro ponto dizer que o PCdoB está aberto à comunidade para receber homens e mulheres que desejam contribuir com um novo passo para a cidade de Passo Fundo com um novo avanço para a cidade de Passo Fundo dizer que estamos com as fileiras do PCdoB abertas através do movimento 65 para que nós possamos construir uma grande chapa vereador Saúl e debater aquilo que a cidade de Passo Fundo no nosso ponto de vista precisa avançar segundo dizer que esse tema do aeroporto me parece muito simples vereador Saúl se hoje nós estamos na iminência de perder o recurso que veio para a obra só temos um culpado e é o governo do estado do Rio Grande do Sul não é ninguém mais ninguém menos a Câmara de Vereadores fez o seu esforço a sociedade civil de Passo Fundo fez o seu esforço a prefeitura municipal fez o seu esforço o deputado Juliano no mandato passado fez o seu esforço nós chegamos no limite que é a licitação da obra e me parece que agora naquilo que depende que é a responsabilidade do estado do Rio Grande do Sul e da empresa contratada é que está falhando então me parece que se temos um culpado este culpado se chama governo do estado do Rio Grande do Sul que não consegue dar prosseguimento naquilo que é necessário junto ao governo federal e eu ouso dizer o seguinte lá atrás quando o deputado Juliano anunciou que existia a possibilidade do município de nós perdermos a verba por causa que as coisas não estavam andando a cidade a partir desse anúncio se movimentou se mobilizou e mantemos e fizemos avançar a reforma do aeroporto agora que esse anúncio que esse novo aviso dado pelo senador possa servir pra isso também mas nós devemos cobrar vereador Danelli do governo do estado do Rio Grande do Sul que responda as suas responsabilidades não existe do meu ponto de vista nenhum outro culpado o governo do estado tem que assumir a sua responsabilidade e responder o governo federal pra que nós possamos avançar na obra do aeroporto com relação a fala do vereador Jaquinho eu fico pensando se o prefeito Luciano fizesse o que o presidente Bolsonaro fez com a imprensa fizesse com ele como ele ia se sentir é sempre bom nós nos colocarmos no lugar dos outros nós vermos as coisas as posições dos outros antes de comemorar algo que envergonha os brasileiros e brasileiras como foi o episódio do presidente Bolsonaro nada mais eu agradeço pessoal nós gostaríamos de antes de finalizar a sessão dar alguns recados primeiramente do evento de quarta-feira todo mundo já sabe todo mundo já foi convidado é importante movimentar as escolas estarão aí é um trabalho iniciado por muitas mãos quero fazer um agradecimento ao setor de imprensa da Câmara Municipal de Vereadores que tem trabalhado trabalhado muito comandado pelo nosso colega André quero agradecer a Maria Helena e todos os integrantes pelo trabalho que estão fazendo o vereador Alex no sentido de divulgação de mostrar que é importante esse debate nós estaremos com autoridades falando do tema e da rede de proteção que tem da mulher que muitas vezes quando é vítima precisa de toda uma rede de proteção quarta-feira às 10 horas estará aqui o delegado da Polícia Federal para conversar com todos os vereadores sobre o projeto de lei vereador Tchekinho Renato Tcheker para tratar sobre a questão do projeto de lei do executivo que trata da questão da área para a Polícia Federal é importante porque nós já tivemos aqui o Ibama com prejuízo na sua sede do Passifundo a Receita Federal anunciado que vai ser fechado aqui o setor e vai para Caxias a Instituição dos Índios a Funai com sérios problemas também então nós temos que ouvir o delegado da Polícia Federal o delegado Sandro então por isso eu convido a todos os vereadores nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião plenária ordinária realizada dia 11 de março do Corrente às 15 horas lembrando da sessão solene às 13 horas e 30 minutos em homenagem aos 100 anos do Instituto Educacional do IE muito obrigado o que é importante para você é importante para a Câmara a Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão por isso debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você com participação as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade Câmara de Vereadores de Passo Fundo a casa dos grandes departes